Bom dia a todos, bem-vindos a esse nosso último painel, esse é o meu congresso. A gente tem o prazer e a honra de ter aqui, hoje para essa mesa redonda, vários painelistas que são especialistas nesses temas do direito do processo penal e de crimes e investigações na época do processo digital. O formato que a gente propôs para hoje é um formato um pouco mais informal e mais interativo. Então a forma como a gente apelidou é de mesa redonda, embora essa mesa seja mentiramente não redonda, mas a ideia é abrir para uma fala inicial dos painelistas, que vai durar em torno de 10, 10 minutos, em seguida abrir para um debate bastante interativo, então a gente conta com a participação de todo mundo em relação a perguntas, colocações. E o tema central da discussão de hoje, dessa manhã, é pensar um pouco sobre interceptações desse novo contexto. E aí falando de interceptações de todas as formas, interceptações não só de linhas telefônicas, mas de e-mails, interceptações na nuvem, interceptações picadas, então é esse contexto, além de outras técnicas e em especial acesso a conteúdo de comunicações, no caso do uso da criptografia. Então a gente tem até o Diego Aranha aqui, que vai poder falar um pouco do ponto de vista técnico. A gente vai começar aí, eu já faço um agradecimento geral a todos os painelistas, agradecer muito a presença de todos, e vou passar a palavra para iniciar as exposições. É o professor Gustavo Badaró, professor de processo penal aqui da Casa, super especialista nesses assuntos, que acho que vai oferecer uma introdução bastante importante para o começo da nossa conversa. Então, professor, obrigado e vim com a palavra. Bom dia a todos, hoje é o bom dia, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, por vir a discutir esse tema tão atual, tão interessante, acho que hoje na realidade do Brasil talvez só perca a delação premiada em termos de atualidade. Eu me interesso pelo tema, gosto do tema, mas não sou um especialista na parte de tecnologia. Eu saúdo todos os integrantes da mesa, procuro falar e quero fazer isso ainda mais nesse formato de mesa redonda, não tão redonda da forma mais informal possível. e realmente, como foi dito, acho que minhas palavras iniciais serão realmente mais de introdução. Introdução pensando no tema, ou pelo menos fazendo uma posição inicial, como situar o tema das novas tecnologias diante dos desafios da prova do processo penal. Eu gostaria de, inicialmente, procurar estabelecer, não uma premissa, talvez seja algo discutível, mas como eu encaro o tema. Embora hoje muitos, estamos falando de prova, e portanto do relacionamento entre prova e verdade, embora muitos atualmente neguem a ideia de verdade, ou neguem a importância da verdade, o Tarufo usa uma expressão que eu gosto muito, são os verifóbicos, são aqueles que têm medo da verdade, me parece que a verdade é absolutamente fundamental para o processo como um critério de justiça. Obviamente, eu não estou me colocando aqui como alguém ingênuo, que vai acreditar numa possibilidade de descoberta de uma verdade com V maiúsculo, uma absoluta correspondência entre os fatos e a representação que o sujeito cognoscente faz daqueles fatos. Nós estejamos trabalhando num campo de probabilidades, um conceito de aproximação que a prova possa dar, no sentido de considerar entre duas afirmações antagônicas, qual delas encontra maior suporte na prova, e, portanto, deve ser trabalhada como a hipótese fática utilizada pelo juiz na resolução do caso, é importante que nós tenhamos um sistema processual penal, e diretamente ligado a isso o tema da prova, que seja um sistema construído com essa finalidade epistêmica. Que o processo penal, no aspecto da resolução da questão de fato, seja um processo aparelhado como um instrumento cognitivo, um mecanismo que permita, na medida do possível, a melhor reconstrução histórica dos fatos. Isso não significa que essa verdade deva ser buscada a qualquer custo, ou a qualquer preço, e nem que, em todos os tipos de processos, para investigar todo e qualquer tipo de crime, eu deva dispor, eu possa utilizar o mesmo arsenal de mecanismos de investigação e produção de provas. Me parece bastante óbvio, e quando nós estamos falando em restrições de direitos fundamentais, de intimidade, de privacidade, de liberdade das comunicações, a distância nas suas mais variadas formas, telefônicas, telemáticas, postais, etc., que é possível que eu estabeleça algum grau de restrição a essas liberdades, mas que esse grau de restrição tem que ser proporcional a um benefício que se vai alcançar em termos da percepção penal. E dou um exemplo muito simples no tema que nós estamos tratando, a liberdade de comunicação telefônica, e não entra nesse momento nem em discussão se é telefônica, telemática, se estender para a telemática é constitucional ou inconstitucional, mas o próprio legislador diz, constitucional, esse é um bem relevante, esse é um bem importante, mas ela não é absoluta, em determinados casos, ela pode sofrer restrição. O legislador infraconstitucional estabeleceu um grande corte para fins processuais penais, e o legislador infraconstitucional estabeleceu um outro corte, somente para os crimes punidos com reclusão. Certo ou errado? Ao meu ver, errado. Estendeu demais. Mas, de qualquer forma, qual é a mensagem? Para certos tipos de crime, é razoável que a investigação penal possa lançar mão desse meio. Para outros tipos de crime de menor gravidade, esse meio não é adequado. Ainda que o preço a pagar para isso, seja, eventualmente, não conseguir reconstruir os fatos e deixar impune alguém que possa ter cometido um delito. Por quê? Porque o legislador pesou entre a sociedade como um todo, ter liberdade nas suas comunicações, e saber que, ainda que com algum grau de possibilidade de restrição, ela pode ter essa sua conversa, aquela imagina reservada entre o interlocutor, que ela escolheu. E, no sentido contrário, haver uma invasão dessa conversa, isso só possa ocorrer em casos de maior gravidade. Então, uma primeira premissa que eu estabeleço, e ela me parece válida para a generalidade dos meios invasivos de investigação, dos meios que se chocam com privacidade, intimidade e liberdade das comunicações telefônicas, é que a verdade é, sim, um fim relevante para o processo, não é o único, condição necessária, embora não seja uma condição suficiente para uma decisão justa, e, para isso, o sistema tem que ser construído em regra, a partir de uma visão de ser um instrumento epistêmico. Excepcionalmente, o sistema trabalha com regras, eu acabei de dar um exemplo, anti-epistêmicas, regras que vão funcionar contrariamente a um escopo de descoberta da verdade, sempre aqui, entre aspas, essa descoberta da verdade, porque, embora a descoberta da verdade seja um valor relevante para o processo, ela não é o único ou o mais relevante. Há situações que outros valores relevantes podem entrar em conflito. Então, essa me parece a primeira premissa. A segunda forma com que eu trabalho o problema é procurar encarar as diferentes formas de tecnologia sobre a ótica de algumas características, obviamente, do desenvolvimento tecnológico, mas, principalmente, analisando qual o direito fundamental que seria afetado por essa nova tecnologia. Porque, obviamente, nenhuma declaração de direitos, nenhuma constituição conseguirá, e me parece que nem seria adequado que eu fizesse isso, ficar constantemente correndo atrás das tecnologias e cada nova tecnologia que surgisse, eu tenho uma emenda constitucional para dizer, bom, aqui esse direito, então, o direito à comunicação telefônica, bom, agora o direito de comunicação pelo WhatsApp, não, agora o direito de comunicação por Skype. Quer dizer, cada nova tecnologia, nova forma de comunicação, eu tivesse um dispositivo constitucional estabelecendo regramentos para se aquilo é ou não violável e em que medida aquilo é violável ou não. Veja que, por exemplo, a Corte Europeia, há muitos anos, resolve todos esses problemas a partir do direito à intimidade, do artigo 8º. E através das regras do direito à intimidade, ela interpreta, de acordo com a legislação dos diversos países, esses regramentos de interceptação de carta por escrito, suporte cartáceo, mesmo papel, de e-mails, de modernas formas de comunicação, estão ou não adequadas ao grau de proteção que o direito à intimidade da Convenção Europeia de Direitos Humanos estabelece. E, portanto, para mim, essa é a leitura que eu procuro fazer também em relação ao ordenamento jurídico brasileiro. Receio, e confesso esse meu receio, se isso não levaria a uma interpretação um tanto quanto abrangente demais no inciso 12 da Constituição, do artigo 5º, que trata da liberdade das comunicações à distância. Mas acho que seria possível, aqui concordo com a posição do professor Pércio e com a certa evolução proposta depois pelo professor Geraldo Prado, primeiro, no sentido que das quatro liberdades que o inciso trata são liberdades de comunicação, de transmissão do pensamento, e, substancialmente, o que está ali é um direito de escolher para quem eu quero me manifestar, ou manifestar o meu pensamento, e, consequentemente, a liberdade de excluir. Aliás, Pontes de Miranda falava que ali eu tenho a liberdade de não comunicar. Mais do que a liberdade de comunicar, quero me comunicar com a professora Marta. Quando eu digo quero me comunicar com a professora Marta, eu estou assegurando a minha liberdade de não me comunicar com todos os senhores que não são a professora Marta. E, portanto, daí a previsão, segundo uma interpretação historicamente situada, de por que em 1998 seria passível a interferência no próprio processo comunicante somente das comunicações telefônicas. Porque as demais formas de comunicação eu teria possibilidade, e o meio seria menos invasivo, até porque eu posso selecionar o material a ser obtido, não interceptar o processo comunicante, mas ter acesso ao resultado da comunicação, que se perenizava em algum suporte que poderia ser apreendido. Entre a busca e a apreensão, de um lado, de uma carta, ou de uma própria mensagem comunicada através de e-mail, etc., e interceptar o próprio processo comunicante, o segundo meio é menos gravoso. Menos gravoso porque, numa busca corretamente realizada e bem delimitada pelo juiz, eu não vou apreender outros e-mails, outras mensagens, outras cartas, que não seja exatamente aquela que eu estou procurando. Quando eu vou interceptar, por outro lado, o processo comunicante de uma pessoa, durante aquele período, eu terei acesso à comunicação daquela pessoa com todos os outros indivíduos que se comuniquem com aquela pessoa e que vão tratar dos mais diversos assuntos. Portanto, o grau de invasão, seja do ponto de vista do conteúdo, portanto, do objetivo, seja do ponto de vista subjetivo, da extensão de pessoas envolvidas, é muito distinto. Mas essa visão, e que, portanto, eu só devo poder interferir no processo de comunicação à distância, quando, por suas características, no caso, a instantaneidade, e não manutenção do conteúdo do pensamento comunicado em nenhum suporte que possa ser apreendido, não seja possível utilizar um meio menos gravoso, que seria a apreensão. Então, portanto, para mim, eu não fico discutindo muito se a conversa por e-mail, ela se enquadraria na correspondência epistolar, porque ela é uma carta, só que uma carta não no papel, e sim uma carta eletrônica, ou se a conversa por e-mail estaria inserida na expressão de dados, e se os dados são os dados comunicantes ou não. A leitura que eu procuro fazer da mensagem desse inciso é as liberdades de comunicação e que envolvem, em certo sentido, a privacidade, elas não são absolutas. Não sendo absolutas, elas podem sofrer restrição, sempre a restrição menos gravosa diante do objetivo que se procura. E, portanto, se é possível, se o que eu quero, se o que interessa para a investigação é o conteúdo de um determinado pensamento comunicado, seja por carta, por e-mail, por telegrama, por telefone, e eu posso obter esse conteúdo comunicado por um outro meio que não interferir no processo comunicacional, esse outro meio é menos gravoso, não há porquê, seja com a previsão distrata funcional, seja numa análise de necessidade, no caso concreto, eu determinar essa interceptação. Por outro lado, se não for possível, interferir, obter o conteúdo comunicado porque ele não se periniza, porque ele é instantâneo, por outro meio que não há interferência no processo comunicacional, em princípio, isso é admissível. Eu digo em princípio porque isso não é o único critério. A própria lei de interceptação telefônica diz que eu tenho que interferir no processo de comunicação porque o conteúdo comunicado não se periniza em nenhum suporte, então, em tese, esse meio está aberto para essa medida, mas ela diz, há limites. Se o ganho for para investigar um crime de maior gravidade, pode. Se isso se destinar a uma investigação de um delito de pequena gravidade, não pode. E com isso eu concluo, já passei do meu tempo, dizendo, não me parece, e sou um, imagino no bom sentido da expressão, pois eu sou um liberal por convicção, por ideologia, leio as garantias no sentido de garantias primárias, de barreira do indivíduo contra o Estado, mas, ainda assim, não me parece que nos dias de hoje seja razoável que nós aceitemos que possam haver processos de comunicação absolutamente indevassáveis. Processos de comunicação em relação aos quais não seja possível nenhuma forma de interferência e obtenção do conteúdo para investigações criminais. Há crimes muito sérios que necessitam desses processos. E seria criar um campo mágico de impunidade, assegurar uma tecnologia que permita essa comunicação à distância sem que haja qualquer possibilidade de interferência e obtenção do conteúdo do processo comunicado. Então, isso não significa que essa interferência tenha que estar aberta a todos os casos. Mas, significa, ao meu ver, penso assim, isso como uma premissa e cabe ao legislador no caso concreto fazer este balanceamento. Prefiro sempre que esse balanceamento venha pelo legislador, certo ou errado, estabelecendo premissas, porque é possível discutir essas premissas, do que deixar isso na mão do juiz no caso concreto, a cada caso, o juiz achar para mim aqui é grave, para mim aqui não é grave. Diz-se que entre um bom juiz e uma boa lei é melhor um bom juiz. Isso é verdade, mas é um problema falso, porque essa premissa só é verdadeira quando eu já tenho um bom juiz. Agora, o problema é que quando eu não tenho garantido que eu terei um bom juiz, e aí eu tenho que aplicar o meu ditado aos bons juízes e aos maus juízes, quem nos protege dos maus juízes é a lei. E uma boa lei ela pode ser bem aplicada por um bom juiz ou por um mau juiz, mas uma ausência de lei pode até ser resolvida por um bom juiz, mas pode causar um grande dano nas mãos de um mau juiz. Então, eu encerro essa minha primeira parte por aqui, pelo menos estabelecendo essas premissas iniciais. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu acho que em pouco tempo conseguiu resumir muitas das discussões que a gente vem tendo aqui ao longo desses dias, começando pela palestra que a gente teve com o professor Tercio, que revisitou justamente essa interpretação do inciso 12 do artigo 5º. Eu vou passar a palavra agora, então, para o professor Diego Aranha, que é professor da Uncamp, e um grande especialista em criptografia. Ontem a gente teve o prazer de ouvir a palestra da Rihanna Pfeffer-Korn, que apresentou um panorama resgatando o histórico das dificuldades e dos embates que existem na regulamentação da criptografia. E acho que a contribuição do professor Diego hoje vai no sentido de oferecer também alguns subsídios técnicos para essa discussão. o professor Diego é professor de ciência da computação e acho que isso vai ser muito interessante. O professor também vai ter a oportunidade de participar da audiência pública no Supremo Tribunal Federal. Então, acho que é uma oportunidade incrível de poder se levar eventualmente quaisquer dúvidas, sobretudo do ponto de vista técnico que tivemos na hora do debate. Então, com a palavra, o professor. Obrigado. Obrigado pelo convite também para participar do evento. Cumprimento os colegas de mesa. Eu vou tentar ser breve, minha mensagem é bem curta e inconveniente, eu devo dizer. Minha área de pesquisa é criptografia. Eu sou doutor em computação, hoje sou profissional em campo. Meu trabalho é basicamente projetar sistemas mais seguros. Toda vez que você escolhe um objetivo de segurança, você simplesmente está escolhendo um adversário que tem interesse em violar esse objetivo de segurança. O objetivo de segurança clássico que a gente entende é o da confidencialidade. Técnicas de encrepitação, como utilizado pelo WhatsApp, planejam fornecer esse objetivo de segurança. E sistemas podem ou devem ser projetados assumindo que o próprio operador do serviço pode funcionar como adversário. Não porque ele é intrinsecamente malicioso, mas porque ele pode ser forçado a agir de maneira maliciosa em relação aos seus clientes, de repente, por causa da pressão de um governo pouco democrático que habita esse planeta. Então, projetar sistemas de forma que o operador de serviço não possa recuperar conteúdo de mensagens é projetar sistemas mais seguros. Porque a superfície de ataque agora é menor, não só para os próprios funcionários daquele operador do serviço, mas também, na medida que você consegue maior resistência contra governos intrusivos ou contra atacantes externos que tomem controle da infraestrutura do operador de serviço. Um hacker, às vezes, um atacante funcionando para o governo de um certo país, da Rússia, por exemplo, já que são bastante agressivos, que invada servidores do WhatsApp para poder recuperar mensagens de usuários lícitos. Então, a área de criptografia é uma área que é considerada difícil porque ela envolve matemática, tecnologia. Apesar da gente viver no universo que é farto em problemas computacionalmente difíceis que a gente pode utilizar para construir criptografia, transportar ou implementar sistemas que utilizam esses problemas como fonte de segurança é desafiador na prática. Porque a gente tem que, primeiro, bolar um algoritmo matemático que utiliza a segurança ou esse problema como fonte de segurança. A gente tem que transformar esses algoritmos em software que vai rodar em plataformas imperfeitas que têm vulnerabilidades em todo lugar. E, ainda assim, a gente tem que contar com o regime jurídico pelo menos que não seja hostil, que não limite o acesso das pessoas a sistemas criptográficos pré-técnicas de fato poderem cumprir esse papel e as pessoas possam ter acesso a elas. Criptografia ponta a ponta que é o que a gente tem discutido com mais frequência, especialmente nesse prisma do poder investigativo, é aquela em que a capacidade de decriptar mensagens existe apenas nas pontas da comunicação. Isso não é à toa, isso é de propósito, isso é por projeto. À medida que você não tem intermediários no canal de comunicação com capacidade de interceptar mensagens, mesmo que seja o próprio operador do serviço, isso é um sistema mais seguro. A gente sabe como fazer isso desde o meio da década de 70, isso não é exatamente uma novidade nesse planeta, a gente já sabe fazer isso. A grande novidade é poder ter sistemas dessa natureza implementados em dispositivos que todo mundo carrega. Então, a gente tem aplicativos hoje que tem mais de um bilhão de usuários que são uma fração formidável da população humana. Observe que, apesar de a gente utilizar essas técnicas desde os anos 70, ou mais fortemente desde os anos 90, quando a interpretação de e-mails se tornou popular, também ponta a ponta, de forma que apenas as pontas possam decriptar a informação, não existia uma tensão forte, ela pelo menos não era anunciada entre criptografia e poderes investigativos. Isso tornou mais frequente e comum com a disseminação da tecnologia, mas eu gosto sempre de pontuar que a tensão não é causada por interpretação ponta a ponta, até porque é uma técnica de certa forma conhecida há décadas, mas sim quando humanos utilizam essa técnica para se comunicar largas distâncias, muitas vezes com fins maliciosos. Entretanto, essa é uma técnica de proteção da privacidade. Então a gente utiliza essa técnica, o WhatsApp decidiu implementar essa técnica nos seus canais de comunicação para proteger a privacidade dos seus usuários. E aí você poderia ser tentado a entender que isso é proibitivo, não deveria ser permitido, porque há uma tensão direta entre comunicação secreta e segurança pública. Eu considero que na verdade isso é um falso dilema, é um falso debate, você não precisa abrir mão de privacidade para obter segurança no mundo real. A gente utiliza na verdade vários aspectos da privacidade, privacidade financeira e médica para se proteger de abusos e crimes no mundo real. Privacidade e segurança são dois conceitos ou duas áreas que se alimentam mutuamente. A gente precisa de privacidade para ter segurança se a gente precisa de mecanismos de segurança para implementar a privacidade, como é o caso do WhatsApp. Então o desafio real não está em como abrir mão ou limitar liberdades de comunicação confidencial, por exemplo, para fins de segurança pública. Mas sim, a meu ver, o desafio real é como utilizar dados que já estão publicamente disponíveis, porque pessoas utilizam serviços de as mais variadas formas, as pessoas fazem esse exame consciente ou deveriam fazer esse exame consciente todo o tempo de abrir mão de parte da sua privacidade em troca de um benefício, muitas vezes, um serviço de meio gratuito, outras vezes, poder aumentar seu capital social mostrando as suas posses numa rede social, a gente faz esse tipo de exame o tempo todo. O desafio real é como utilizar essas informações que estão disponíveis publicamente ou podem ser requisitadas pela justiça para fins de investigação. esse é um problema de agulha no palheiro que a gente tem toneladas de informação sobre nós armazenadas e coletadas por sistemas computacionais mundo afora. Mas ainda assim, mesmo na presença desse monte de informação, muito se sugere interferir com técnicas criptográficas para promover a interceptação de conteúdo de mensagens. Então eu vou argumentar que essa interferência primeiro é inefetiva, é inocua, ela não faz sentido no ponto de vista de investigação, ela é intrusiva demais porque ela força que sistemas sejam necessariamente menos seguros, ela também viola princípios fundamentais. Então algumas sugestões que a gente pode considerar aqui podem ser como a encriptação forte limita a capacidade de investigação, o Estado pode determinar que a encriptação forte é proibida. Ninguém mais pode encriptar, então criminalizar a encriptação forte. Obviamente essa é uma medida radical, mas é estudada em alguns lugares, para dar um exemplo a China já tem uma lei aprovada em congresso que determina que qualquer fabricante de uma técnica que é um produto que contém a encriptografia tem que ser capaz de decriptar conteúdo daquela comunicação no futuro, isso é basicamente proibir a encriptação forte, essas duas coisas são idênticas, e eu acho isso bem curioso porque as técnicas matemáticas para fazê-lo são conhecidas há décadas, então banir a encriptação forte é basicamente proibir humanos de resolver certas equações, criminalizar a parte da matemática, limitar a liberdade de pesquisa acadêmica e de empreendimento que transforma essas técnicas em produtos que as pessoas podem usar para proteção de privacidade e isso não é nem um pouco efetivo porque governos e criminosos sempre terão acesso a encriptação forte. Para dar um exemplo, o alto escalão da presidência da república acabou de receber telefones encriptados da agência brasileira de inteligência, então criminosos sempre terão acesso a encriptação forte. bem, então isso é muito diferente de química, onde você pode talvez limitar a oferta de adubo para as pessoas não construírem explosivos ou exigir que qualquer compra substancial de ingredientes de bombas sejam notificadas ao governo. Não dá para a gente fazer a mesma coisa com matemática, se a pessoa deu artigos demais sobre álgebra e matemática discreta, talvez ele esteja tentando construir encriptação forte. Então isso parece tudo bizarro, mas é uma das soluções que estão implementadas ou são consideradas por governos. Isso também viola a liberdade de expressão porque limita a liberdade de programar, agora eu não posso escrever software que resolve ou utiliza certas partes da matemática, aquelas que o governo não acha conveniente, então é uma armadilha fundamental. Tudo bem, banir encriptação forte talvez seja muito radical, então vamos considerar esse outro cenário onde se implementa um acesso exclusivo especial a comunicações encriptadas, que vem sobre uma série de nomes, alguns deles são eufemismos, porta dos fundos, chave dourada, porta da frente, porta de trás, porta do lado, tem um monte de nomes circulando na imprensa sobre maneiras que o aparato investigativo pode requisitar o conteúdo de mensagens para o operador de um serviço de comunicação, por exemplo, confidencial. O grande problema é que além do projeto do protocolo original se preocupar com a segurança das mensagens que transitam no meio de comunicação, agora isso tem que criar uma exceção que viola os princípios e objetivos de segurança originais, que precisa ser também protegido. Você tem uma porta dos fundos que permite à justiça, por exemplo, acessar a comunicação encriptada, você tem que proteger não só o canal de comunicação original, mas também um mecanismo especial construído artificialmente para satisfazer necessidades da justiça. isso certamente vai tornar os procedimentos mais complexos, porque agora você tem uma jabuticaba construída, por definição, inserida, uma falha de projeto inserida no projeto do protocolo que precisa ser tratada, criar um potencial de abuso interno muito maior, porque os funcionários da empresa claramente vão ter acesso a essa porta dos fundos nos seus servidores, você tem uma dificuldade logística enorme de harmonizar requisições distintas, porque ao se implementar uma porta dos fundos no WhatsApp na jurisdição brasileira, por exemplo, essa mesma porta dos fundos pode ser usada por outro governo. Então, como você pode harmonizar dezenas de governos distintos, muitos deles não muito democráticos, que têm acesso a utilizar essa porta dos fundos ou ainda como proteger a infraestrutura da empresa de invasões por esses governos. Então, você cria uma vulnerabilidade que não existia. A gente também tem relatos na literatura de portas dos fundos que foram inseridas provavelmente por pressão governamental em certos produtos que foram repropositados para servir a outros interesses de outros governos. Isso já aconteceu em equipamentos de infraestrutura de rede. Então, essa porta dos fundos é basicamente violar ou injetar uma falha de projeto que viola os objetivos de segurança originais que pode muito bem ser vazar ou ser descoberta por engenharia reversa. Então, esse meio termo mítico que é muitas vezes defendido, que a gente tem que encontrar uma forma de permitir a investigação porque privacidade absoluta não deveria existir. Ele é exatamente mítico. Escolher e inserir uma falha de projeto num protocolo criptográfico para permitir que a investigação seja conveniente pela interceptação de mensagens em trânsito é tornar sistemas menos seguros. Essa é a decisão que está sendo feita. E eu sinceramente acho que a internet já é insegura demais com a tonelada de problemas e falhas acidentais de projeto em algumas intencionais patrocinadas por governos que a gente já tem. A gente não deveria trabalhar para inserir mais delas. Muitos se fazem uma analogia com comunicação telefônica, só que comunicação indiretada é muito diferente de comunicação telefônica. O telefone é um meio de comunicação intrinsecamente inseguro e todos nós entendemos isso. Tem até esse ditado clássico de ah, não vamos falar isso por telefone, né? Não devemos falar isso por telefone. As pessoas repetem isso porque elas entendem que aquele meio de comunicação não é seguro e ele pode estar de um piado. Fazer interceptação de conteúdo de mensagens em comunicação indiretada não envolve apenas colocar um grampo físico para a captura de conteúdo naquele canal de comunicação. Implica interferir no projeto ou na operação do protocolo de segurança para torná-lo mais vulnerável e menos seguro. Então, o impacto não é apenas nos usuários que estão sob investigação ou nos crimes que a justiça acha que isso é proporcional. O impacto é para todos os usuários. Para os ativistas que utilizam aquele meio de comunicação para se proteger dos seus governos, para denunciantes que delatam crimes ou a ação maliciosa de presas, para comunicação entre os próprios investigadores da justiça ou da polícia que precisam de um canal confidencial para se comunicar, fontes de jornalismo investigativo e o impacto é sobre todos nós. Ele não é seletivo apenas para os agentes de interesse da justiça. Além disso, impor que você não pode utilizar a equipamentação forte, que toda equipamentação precisa ter um backdoor, limita fundamentalmente a segurança de um sistema computacional. Observem quão bizarra seria a sugestão para tornar esforços de investigação convenientes para a polícia que as senhas de desbloquear celulares fossem limitadas a seis caracteres. Porque aí a polícia poderia testar rapidamente todas as combinações e encontrar uma combinação correta. Acho que aqui ninguém acharia isso razoável. Eu gostaria de ter uma senha tão longa quanto eu for capaz de memorizar. A gente entende como as senhas funcionam. O que se propõe para a infiltração é exatamente a mesma coisa. Você pode projetar um sistema, mas que não seja seguro demais ou que não seja mais seguro do que o governo acha conveniente. assim. Então isso desvirtuou completamente o trabalho técnico dos profissionais ao objetivo da área que se dedica a projetar sistemas cada vez mais seguros. Distorce totalmente os incentivos, premia empresas que sabotam seus produtos de propósito para satisfazer necessidades do governo e não que objetivam ter sistemas mais seguros. É muito fácil martelar e determinar mecanismos ou pensar em como implementar a interceptação de conteúdo de mensagens, como forçar o WhatsApp a sabotar seu próprio produto para fazer isso. O difícil mesmo é convencer o criminoso a usar o backdoor. Com mais que você martele que todas as empresas têm que fabricar um produto com backdoor, o criminoso pode muito bem estudar como fazer isso, como a gente observa em células terroristas e uma série de outras atividades criminosas que se produzem em suas próprias técnicas, exatamente suspeitando que técnicas comerciais são sabotadas. Hoje em dia você não precisa nem fazer isso do zero. A gente tem um protocolo chamado Signal, que inclusive eu recomendo fortemente, utilizem o Signal, que ele é inteiramente auditável, de código-fonte, tanto o aplicativo quanto o servidor. Nada impede uma gangue minimamente sofisticada de fazer uma instalação desse serviço para uso apenas deles muito longe dos olhos da justiça, muito longe de qualquer martelada legislativa ou de outra natureza que determine que aquele protocolo tem que ter uma falha de projeto proposital. Então, essa decisão é escolher entre privacidade e vigilância. A meu ver, as oportunidades aqui deveriam ir na outra direção, a gente deveria buscar formas menos intrusivas de promover investigação, como utilizar metadados de conexão que já são de coleta obrigatório pelo marco civil, técnicas de infiltração de agentes policiais em grupos de comunicação, como acontece normalmente, via engenharia social, convencer os demais que você quer fazer parte daquela atividade criminosa para coletar evidências, busca e apreensão dos dispositivos, forense nesses dispositivos para extrair informação crítica. O objetivo tem que ser, a meu ver, modernizar o aparato investigativo para investigações poderem ser feitas na presença de infiltração e não fragilizar a infiltração para que possa ser conveniente continuar fazendo investigações da mesma forma que a gente sempre fez. Então, a gente deve adequar a sociedade à disseminação da tecnologia porque essa é uma tendência inevitável e crescente. Eu entendo que a sociedade deve ter acesso à infiltração tão forte quanto aquela acessível pelos criminosos. E aqui eu encerro a minha fala inicial. Obrigado a vocês. Obrigado, professor. E acho que da fala do professor dá para perceber o quão importante é promover esse debate de forma interdisciplinar. Acho que vários pontos técnicos que foram abordados aqui ajudam a esclarecer muito essa discussão que a gente está tentando travar dentro do direito. e acho interessante que na própria fala do professor surgem alguns pontos que já usam um pouco a linguagem do direito como, por exemplo, a liberdade de expressão como liberdade para programar. Acho que isso é muito interessante, mostra a interdisciplinaridade florescendo. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Paulo Marco Ferreira Lima, que é procurador de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, mestre, doutorando em crimes digitais pela Universidade de Roma, um grande estudioso especialista dessa temática. Ele vai comentar um pouco sobre os desafios e os novos tipos de ameaças que a gente tem que estar preparado nos perguntas. Então, com a palavra, doutor Paulo. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite do deles, a presença do Elias ali na ponta, eu acredito que seja o mais, eu não tenho certeza, e o Gustavo, que provavelmente ele não vai gostar do que eu diga para vocês, mas que eu conheço de criança pequena perturbando o campo do Jordão com os pais, com a Marília, e com o Adaral, que é um grande amigo, um grande amigo de verdade, e também aqui do Diego, que foi, antes da palestra, começávamos nós, fazemos a palestra que realmente interessa, penso, que é a conversa sem freios, tentando atingir o público de uma maneira geral. eu, como mestre, doutor por aqui, doutor também, pergunto, bem-estar de vão, já acostumei com, principalmente nas aulas do professor Miguel Reale, já acostumei a apanhar, então aqui eu sempre apanho, 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 de todo mundo, veja, vou me afastar um pouco do assunto para poder entrar no assunto, há quem diga que o Ministério Público é um poder, como o Bolívar Mazzei, difícil entender porquê, mas há um argumento que o Bolívar Mazzei coloca aqui, é verdade, quem é o poder? o poder judiciário, não o poder, porque cabe exclusivamente ao poder judiciário a jurisdição, a capacidade de dizer o direito. Por outro lado, o legislativo tem o poder exclusivo de fazer leis e o poder executivo em regra, no presente momento fica difícil argumentar isso, é o poder de governar o país, não é isso? E o Ministério Público, onde se encontra nessa história para vir alguém aqui argumentar no sentido de algum poder do Ministério Público? Qual parcela do Estado é fornecida exclusivamente ao Ministério Público? É a titularidade de implementação penal. Só o Ministério Público pode processar criminalmente. Não existe outra instituição que tenha esse poder do Estado, o poder de processar criminalmente. Uma das discussões que eu tive com o professor Miguel, e eu era, como sempre, parece que há uma aversão dos membros do Ministério Público, de membros do Judiciário, buscar a academia. Então, quase sempre, eu era sozinho na sala, indo contra, ao que tudo parecia, aos direitos humanos. e veja, minha tese, minha dissertação de mestrado, Gustavo, foi a fraude do documento eletrônico, a defraudação do documento eletrônico para os crimes de computador. Ou seja, esse problema ainda não foi resolvido, Diego. Não foi resolvido, como vocês todos sabem. Há bem pouco tempo, através de algo que fere radicalmente reserva de código, que deveria existir e que os países que não agem de forma tirânica fazem, para quem não tem noeda área, reserva de código é criar algo, a criação de uma legislação mais complexa quando se trata de lidar com crimes, para que a promoção popular não leve à criação de delitos. Quer dizer, não é porque nunca houve um crime, uma legislação, uma alteração do código penal com raríssimas exerções. E aí eu lembro do artigo 10º da interceptação telefônica, que fala da interceptação de medos. Se contava nos dedos de uma das mãos os crimes que haviam de crime de imprensa. E, de repente, por conta de um descuido, eu vou usar a palavra descuido como eufemismo, porque não foi um crime puramente imprensa. Houve a intervenção dela via telefone, contando os dados dela, você tem uma mudança no código penal, obviamente, demonstrando o poder da rede Globo de criar a comoção pública e criar antes. Criar um péssimo ordenamento criminal que não prevê ataques, como nós tivemos dois de maio, sem ser do conhecimento de todos. Mas, e eu ia falar fortemente sobre isso, mas o Gustavo me forçou falar sobre o outro lado, mas eu vou falar só esse detalhe. Existe uma prática delitiva já prevista há muitos anos na Convenção de Budapeste, que tratava de crimes cibernéticos. O artigo oitavo dessa lei falava já sobre uma extorsão de dados. Apesar de vários signatários não-Brasil têm assinado essa convenção, 14 países, entre eles França, Alemanha, Bélgica, Suíça, Áustria, Itália, terem feito alterações legislativas, contemplando a legislação portuguesa, falando burla informática, eu gosto do nome, da soberanidade, que foi o que aconteceu 12 de maio. 97% através de spam foi feito vários computadores, o Tribunal de Justiça sumiu, outros órgãos como o Ministério Público não aconteceu, viu, estou lendo mais de 80 computadores, não aconteceu, e nem aconteceu no serio libanês, que eu saiba, a encriptação de dados também, não aconteceu, até hoje eu sei. e isso foi um acontecimento mundial, e no entanto a legislação brasileira que trata desse tema é o artigo de direito à extorsão. E que a extorsão comum, como eu gosto de falar do estelionato, eu vou falar do estelionato, a extorsão obviamente é violenta, ela é radical, mas ela atinge determinada pessoa, determinado grupo de pessoas desse tema. Quando surge a ransomware, que eu prefiro chamar distorção telemática, para ter uma expressão nacional, típica, tupiriquímica, você tem o uso de o que eu creio uma forma qualificada de extorsão. Você tem uma facilidade no anonimato provocada pelo próprio uso da Deep Web, da Dark Web, e você tem uma potencialização do crime de extorsão. No entanto, isso é ignorado pelo Brasil de forma solene. Não aconteceu nada em todos os lugares. Isso não é verdade, tanto esses países reviam suas legislações, os Estados Unidos em setembro, no estado da Califórnia, através do Indie Case, alterou o artigo do Indie Case em 1737, eu vou omitir o nome da parte, fez alteração legislativa para criar o ransomware, colocando pena qualificada nesses casos, e com o tipo aberto, que eu sou apaixonado, não sei se alguém aqui, apaixonado, exclusivamente, se tratando de crimes de internet, ou seja, o tipo americano é qualquer pessoa, de qualquer forma, que invadir com a intenção de obtenção, veja, é algo muito aberto, e faz a tentativa de acompanhar a tecnologia, porque o direito é uma tartaruga, o que eu falei antes, em uma dissertação que deve ser dos anos 98, é verdade até hoje, a tal da, eu tenho o geriza de falar asco, lei carolina dígima, que alterou artigos do código penal, só se preocupou em transformar em documento físico cartão de crédito, nenhum outro documento em papel, salvo medidas provisórias, consideram para o processo penal ou para o penal documento eletrônico, de crédito, aí veio a minha briga com o Gustavo, e foi a minha briga com o consul do WhatsApp, o consul do WhatsApp veio aqui ao Ministério Público, até provocou, até pediria depois para passar alguém para pegar algumas doações para o WhatsApp, porque apesar de confessarem que fazem parte do Facebook, eles disseram que são 135 pessoas abnegadas, que só pensam na comunicação entre os seres humanos, nessa, e que com orçamento baixo, eu falei, inclusive, eu senti vontade até de fazer alguma doação, e veja o que que é importante, pelo menos, para o gente, Gustavo, e primeiro, vamos conversar uma coisa, claro, papel do Ministério Público é a proteção dos direitos humanos, obrigatório, mas é papel do Ministério Público também usar desse poder, dever da ação penal. entre as brigas que eu tinha com o professor Miguel Reage, que são brigas verdadeiras, são brigas acadêmicas, e o professor dizia assim, veja, o povo não deve fazer a lei, sou um que estou talvez usando outras expressões, mas quem deve fazer a lei somos nós, que estudamos a lei, não os tiriritas, na época não foi tiririto, mas eu tive a gente a isso, e como exemplo, ele usou uma cerveja, eu não discuto com o meu neurocirurgião, como a cirurgia pode ser feita, mas eu discuto como que eu e eu não discuto, eu cozinho muito mal, eu nunca comi na casa do cantante que eu é, mas ele disse que cozinha muito mal, então ele não discute com a cozinheira a comida, e eu respondi que ele não discute a comida, como se faz a comida, mas ele discute o que ele vai comer, e disse também que ele discute se vai ou não fazer uma cirurgia no cérebro, qual é a comparação, o que que é afinal de contas o direito à privacidade, o direito à privacidade antes do Snowden é o mesmo direito à privacidade de hoje e quando o Diego fala de criptografia eu lembrei da não vou lembrar o nome do computador do criptografo usado na segunda guerra mundial que foi para mim marcante também porque me deu a vitória ou derrota na guerra, não, criptografia não é nova eu vou dizer já que eu posso perguntar para cada um de vocês que a privacidade ela é um conceito absolutamente malhável e vou voltar ao whatsapp absolutamente malhável o que que é privado aquilo que você acha que é privado aquilo que a lei acha que é privado ou aquilo que o juiz decide que é privado seja mal seja bem é esse nosso sistema legislativo e o mesmo sim nós abrimos muito mão da privacidade nos dias de hoje eu por laboratório desde os princípios do facebook eu tenho cerca de 5 mil pessoas muito mais conhecidos do que 100 mil pessoas mas eu tenho um laboratório imenso para trabalhar para ver como as coisas funcionam o que as pessoas fazem como as pessoas lidam com a privacidade e o conceito é muito amplo e passa realmente através destas barreiras todos querem a proteção da sua privacidade do mesmo jeito que todos querem que seja descoberto autor do seu crime quando eu conversava com ele se autodenumina consul no whatsapp ele dizia que eu não tinha capacidade de fornecer nem o mesmo login ou ip basta para a investigação policial começar a ter alguma relevância o login e o ip com isso eu sei quem e quando e nesta mesma época houve o bloqueio do whatsapp o que não foi divulgado é por que que houve o bloqueio do whatsapp esse juiz por qualquer motivo fez isso é um abnegado as vive para graças a Deus que existem assim como dizia o professor Laura Café que é um juiz cruel a sempre um juiz filantro dependendo da casa esse juiz no caso estava no meio de uma interceptação telefônica do pcc de repente eles passam para o whatsapp e acontece a criptografia e aí a a ordem que eu posso concordar ou não no caso no momento talvez eu tive durante o debate mas foi forçar que eles voltassem a se comunicar por meio da interceptação telefônica para se chegar à resolução de vários crimes não existe nenhum direito absoluto me perdoem não existe nenhum direito absoluto também na conversa com o consul do whatsapp ele dizia assim veja para resolução de crimes sérios sim mas para crimes mais simples nós não poderíamos descriptografar ele se contradisse algumas vezes estava com o advogado presente ele também é advogado mas ele prefere falar por si mesmo e disse que num caso no paquistão quando houve o terremoto aí foi capado desculpa por exceder o tempo uns poucos aguentem por favor senão eu não brinco com o Gustavo é um menino que eu tinha vou dar um tapa na cabeça porque eles têm que lembrar disso e ele dizia assim não veja no paquistão para salvar uma criança que estava soterrada ali nós usamos enfim e eu falei infelizmente pelo sistema judiciário brasileiro e pelo marco civil da internet não importa lei é lei lei é lei vocês são obrigados a fornecer login IP ao menos e eles diziam não não há como descriptografar obviamente eu não sou especialista nisso eu sempre falo eu conheço TI mas eu sou especialista no direito e eu duvido muito que não haja uma back door ou alguma forma de fazer isso mas eu não preciso disso eu preciso do login e do IP que com isso eu já começo uma investigação criminal mas eu tenho Gustavo vou mentir decisão do STJ no sentido no sentido de que há uma grave ofensa aos direitos humanos do preso naquele momento preso quando você tira o celular da mão dele veja vocês querem que a comida saia que o cérebro seja operado do mesmo jeito que nós devemos os não leitos o assunto ter as leis nós também devemos ter nós o Estado esquece o Paulo Marco esquece a figura ranheta do Ministério Público que nem sempre é ranheta que trabalha junto com a Defensoria Pública quando acontece o caso da Capulana é necessário sim a quebra da privacidade para cometimento de crimes e vocês o que é um crime grave crime grave ou não grave quem decide isso os dias de direito já que não há a lei é sim capenga feita por pessoas que desconhecem do que se trata e que as pessoas são absolutamente descuidadas apesar de não dever do ser ou não dever ser e elas não são sabem que deveriam ser mais privadas mas não são e a criptografia surgiria como proteger a pessoa da autocolocação da vítima em autocolocação em situação de risco e é necessário que vocês nos deem ferramentas para isso e eu preciso dizer mais para vocês se esse dado for conhecido eu não sei quem veio aqui ontem eu tenho delegado de polícia existe uma delegacia no estado de São Paulo para 44 milhões de habitantes para crimes cibernéticos da qual eu conheço dois técnicos e eu confio até porque foi me orientando e eu conheço em um quer dizer aquilo que aconteceu 12 de março atacou a página do tribunal de justiça que pedia em torno de 3 mil bitcoins que aí podia ser um outro assunto a ser debatido que estou sem autoria estou a privacidade de todos de todos desde o ministério público não o ministério público não aconteceu desde o poder judiciário desde eventualmente outros hospitais desde bancos isso vejam eu forneço as ferramentas não tenho legislação suficiente para fazer isso então a meu ver e discordando com carinho do professor Gustavo e entendendo perfeitamente os direitos humanos são imprescindíveis até porque eu estou falando do direito do Paulo Amar que eu sou bom cheio passo a palavra obrigado doutor Paulo que traz o debate super importante para o debate que é o lado das autoridades de investigação o dilema que encontram na ponderação desses direitos que estão no conflito e faz inclusive alusão a algumas coisas que a gente veio tendo em relação a que tipos de dados até quando a gente está falando de criptografia que protege o conteúdo que tipos de outros dados poderiam estar disponíveis e poderiam ser entregues eu vou passar a palavra agora para outra porta da mesa para a doutora doutora Karine Quito que é advogada é sócia do SIC Quito advogados é mestre em processo penal aqui pela faculdade que vai comentar com a gente alguns aspectos da prática de interceptações e alguns comentários iniciais então com a palavra doutora Karine Bom, obrigada Denis bom dia a todos gostaria de cumprimentar aqui os demais colegas que estão presentes à mesa e os participantes agradecer mais uma vez pelo convite para participar dessa discussão que é é tão atual relevante urgente até porque não dizer afinal de contas nós estamos aqui mais de 20 anos depois da lei 9.2 9.6 de 1996 tratando assuntos que estão até certo ponto carentes de uma regulamentação mais atual específica e compatível com as práticas que a gente vê no poder judiciário e nas investigações criminais em andamento como nós temos formações aqui os presentes tem formações tão diferentes e práticas tão diferentes relacionadas a questões da interceptação e acesso às comunicações eu gostaria de cumprir como já disse Denis que eu sou além de mestre em processamento pela faculdade advogada e que nos últimos anos vim acumulando alguma experiência assessorando clientes no processamento de ordens de interceptação de conteúdo telemático não só assessorando em termos consultivos mas também muitas vezes quando é necessário discutir a legalidade das suas ordens no judiciário e por vezes até também defender esses clientes de eventuais imputações de crime de desobediência em função de alegados descumprimentos dessas ordens quando há discordância por parte das empresas e do poder judiciário sobre a legalidade dessas determinações eu vou procurar ser bastante breve porque eu acho que a gente avançou bastante no horário mas eu gostaria de retomar aqui um pouco daquilo que o doutor Gustavo vinha falando a respeito da existência hoje de comunicações que sejam absolutamente invioláveis para dizer que é uma realidade a interpretação e a quebra de conteúdos de comunicações eletrônicas e para dizer que do ponto de vista prático o que a gente assiste é um certo descompasso no que diz respeito a proteção das comunicações eletrônicas que estão em fluxo comparativamente falando com as comunicações eletrônicas armazenadas eu acho que essa é uma questão e uma discussão da maior relevância porque o que a gente tem em termos práticos muitas vezes o que a gente observa é uma vulneração muito maior à privacidade dos indivíduos e dos usuários desse meio de comunicação pela ausência de uma regulamentação específica no que diz respeito às comunicações armazenadas que possibilita o acesso pelo judiciário a uma gama muito grande de informações porque diferentemente do que acontece com as comunicações telefônicas que são marcadas por uma característica de instantaneidade essas comunicações eletrônicas que predominam hoje no nosso contexto de interações sociais e profissionais elas são comunicações que por sua própria natureza geram registros registros que se perenizam muitas vezes por opção dos próprios usuários e que seja um armazenamento dessas comunicações e um arquivamento histórico dessas comunicações por anos a fim e essas comunicações vêm sendo acessadas de forma desproporcional e muitas vezes discriminada pelo poder judiciário tendo em vista uma alegação de que os requisitos da lei 9298-1996 que são bastante restritivos e que traçam alguns critérios de proporcionalidade no acesso a essas comunicações são aplicados de forma restritiva às comunicações em fluxo ou seja as comunicações em andamento e que são requisitos que não seriam extensíveis às comunicações armazenadas essa leitura que é feita pelo poder judiciário ela de certa forma foi corroborada pelo artigo 7º do Marco Cível da internet no sentido de que uma ordem judicial fundamentada é o que basta para o acesso a essas comunicações que estão armazenadas sem que se tangencie ou se discuta qual que é o propósito muitas vezes da quebra de sigilo dessa comunicação se é uma quebra que vai instruir uma investigação de crime apenado com recusão ou até mesmo se é uma quebra de sigilo que vai instruir um procedimento de natureza cível não penal existem leituras bastante flexíveis no poder judiciário que entendem que até mesmo as quebras com finalidade de instrução de processos cíveis seria autorizada sobre o fundamento do artigo 7º do Marco Civil e por conta do paralelo que se faz entre esse artigo e o Instituto da Apreensão de Dados então acho que é importantíssimo dizer que a gente assiste de uma forma muito reiterada o endereçamento às empresas de ordens de quebra de conteúdo que abrangem períodos longuíssimos para não dizer que é quase que abrangem constantemente todo o conteúdo armazenado nas contas de e-mail dos usuários e eu acho que essa discussão é muito relevante porque em termos práticos o que se tem o Gustavo dizia quando começou a exposição que a limitação que a lei 9296 fez com relação aos conteúdos a serem alcançados e todos os requisitos de proporcionalidade que são postos na lei o são porque há uma potencialidade de se alcançar uma gama muito maior de comunicações do que aquelas que são efetivamente almejadas como objeto da prova o que a gente percebe aqui com relação às comunicações armazenadas essa questão se intensifica até porque se apreende de verdade todo o conteúdo armazenado no primeiro momento para depois se buscar qual que é a informação que tem pertinência e relevância para fins de instrução daquele determinado procedimento em que a quebra foi autorizada eu gostaria de citar só a título no legislativo o quanto que essa discussão é importante e atual o julgamento do habeas corpus 315 e 220 do Superior Tribunal de Justiça que eu acho que avança um pouco essa discussão acerca dos dos limites requisitos e da necessidade premente que a gente tem de uma nova regulamentação dessa matéria nesse habeas corpus que foi relatado pela ministra Maria Tereza Cis Moura discutiu-se a legalidade de uma quebra de sigilo telemático de um promotor de justiça que era investigado no Rio Grande do Sul e que teve o seu sigilo de comunicações armazenadas afastado em relação aos 10 anos anteriores à emissão daquela ordem específica de quebra de conteúdo argumentou-se que essa medida seria absolutamente desproporcional e geraria uma grande devassa em relação àquelas comunicações armazenadas e que ela estaria muito fora dos parâmetros que a Lei 9.296 estabelece em termos de limitação temporal ao acesso a essas comunicações é bom lembrar que nesse caso especificamente o que se apurava era um crime de corrupção portanto era um crime grave apenado com reclusão e que não obstante o Superior Tribunal de Justiça entendeu que havia no caso concreto desproporcionalidade e ausência de uma fundamentação concreta em relação à necessidade de se operacionalizar uma quebra tão extensa de conteúdo na impetração os advogados de defesa chegaram a mencionar o quão inusitada seria aquela situação o quão sem precedentes jurisprudenciais seria aquela situação de se quebrar dez anos de conteúdo de uma só vez e o que eu gostaria de trazer aqui para vocês como elemento para reflexão é o quão inusitada infelizmente essa prática não é porque é aquilo que a gente vê nessa assessoria que prestamos e na lida diária com as ordens judiciais que essa prática ela é diária e que ela não se limita aos dez anos muitas vezes ela se limita a todo o histórico de mensagens armazenadas em determinada conta de e-mail então acho que os limites dessa discussão dessa proteção eles têm que ser revistos eu acho que é muito importante que se dê uma interpretação ampliativa ao artigo 5º inciso 12 da constituição para se entender que ali não só o processo comunicante está protegido não apenas as comunicações em fluxo estão protegidas mas o próprio conteúdo humano dessa comunicação que vai estar registrado depois nos servidores de uma empresa num HD em qualquer outro meio para que esses conteúdos também possam ser marcados por essa proteção e para que possa haver limitações e restrições mais claras ao acesso que se faz às comunicações armazenadas acho que essas eram em linhas gerais as minhas considerações e passo a palavra para que a gente possa prosseguir o debate eu quero agradecer a doutora Karina pela contribuição acho que essa perspectiva da prática mesmo desses limites como é que eles têm sido aplicados é muito importante eu queria agora por último mas não mais importante passar a palavra para o doutor Elias Abdala Neto que é da equipe jurídica da Microsoft que vai falar com a gente um pouco sobre um conceito que já apareceu também algumas vezes no congresso que é a nuvem então quando a gente fala em interceptações que também podem atingir a nuvem do que a gente está falando quando essa nuvem ontem a gente ouviu a expressão nuvens com senha e nuvens sem senha que causam uma estranheza em algumas pessoas mas enfim acho que essa é uma também discussão importante que o doutor Elias vai poder contribuir então obrigado e qual a palavra? Legal então primeiro obrigado pelo convite parabéns para o evento acho que é muito interessante a gente ter esse tipo de discussão e cumprimento aqui os colegas de mesa acho que eu fui muito feliz de acabar sendo o último porque cada opinião aqui trouxe pelo menos algum ponto de suma importância aqui para o debate quando a gente vai falar de nuvem tudo isso aqui se agrupa de alguma forma eu tinha na verdade pensado aqui num roteiro mas como de repente até para a gente trazer uma dinâmica aqui do debate a gente já teve aqui alguns pontos bastante importantes ventilados vou tentar fazer um jogo aqui com o que a gente já veio falando então a primeira questão na Microsoft a gente entende que a gente está numa nova revolução industrial que a gente chama ou pelo menos foi chamada no Fórum Econômico Mundial de a quarta revolução industrial e aí você tem avanços em várias frentes você tem avanços na frente biológica no mundo físico e também no mundo digital e aí a gente entra num ponto bastante importante a gente tem uma nova dimensão aqui que estamos vivendo não só essa dimensão do mundo físico em que talvez as comunicações eram mais analógicas mas também a projeção da nossa existência digamos assim no mundo digital e aí que cloud que a gente chama de computação em nuvem acabei entrando porque ela permeia de uma certa forma todos esses avanços ela está presente em muitos desses avanços e é a tecnologia ali por trás que permite talvez essa nova dinâmica no mundo o termo cloud a nuvem a computação em nuvem é algo muito abrangente também muitas vezes a gente associa diretamente só com armazenamento por exemplo de comunicações ou de conteúdo seja o conteúdo pessoal que um usuário pode ter seja aquela troca de serviço de e-mail que é que é utilizado para comunicação mas na verdade cloud é muito mais que isso cloud é o processamento é o poder computacional mesmo que deixa de estar na nossa mão e passa a estar num data center e por conta desse grande poder computacional espalhado em inúmeros data centers ele acaba permitindo muito mais para o usuário muito mais para a sociedade como um todo do que aqueles dispositivos que antes eram offline passaram a ser online mas ainda assim eram isolados enquanto poder de computação efetivamente então a gente tem aqui diversos processos que deixam de ser aqueles ou atividades que deixam de ser presentes na nossa mão e passam a ser agrupadas em grandes nesses grandes data centers praticamente aqui e eu tenho certeza absoluta todo mundo aqui de alguma forma usa um serviço de cloud talvez não faça ideia de que realmente está usando quando você chama um Uber por exemplo ou um aplicativo de táxi você está usando um serviço de nuvem que ele concentra não só a disposição dos motoristas por exemplo aquela dinâmica de se chamar o motorista mais próximo mas também do do tráfego das rodas que podem ser utilizadas e localizações que o usuário está naquele momento e para onde ele vai olha quanto a informação agregada ali que você traz que é muito mais do que simplesmente só uma troca efetivamente de comunicação e cada vez mais isso tende a se ampliar de uma forma bastante grande porque a nossa nossa vida de novo acaba sendo armazenada de uma certa forma acaba sendo projetada nesse novo mundo digital então acho que a gente precisa ter mais do que nunca não somente se preocupar com questões como quando podemos acessar ou enfim qual é a base jurídica para que isso possa acontecer mas a gente precisa reconhecer também esse mundo digital nas suas diversas questões e esferas aqui para citar por exemplo algo que desrespeitou isso a Microsoft recentemente começou a fazer uma campanha ou pelo menos trazer para o debate a ideia de se ter uma convenção de Genebra para o mundo cibernético e por que isso? porque se no mundo físico governos estados etc não podem atacar um ao outro no sentido de se preservar direitos humanos então você tem você vai encontrar áreas que deveriam ser neutras por natureza por que o mundo digital por que a questão cibernética tem que estar excluída disso a tecnologia é um enabler digamos assim de diversos direitos humanos e também esses esses espaços precisam ser reconhecidos para que a gente possa ter a preservação aqui dos direitos humanos tem uma questão bastante interessante que foi dita sobre a lei de interceptação e a questão da telefonia acho que algo que vale a pena notar é que essa dinâmica sobre a interceptação se ela deve ou não deve acontecer em relação às ligações telefônicas etc ela começou a existir quando todos nós já sabíamos que essa é uma tecnologia que poderia ter esse tipo de intervenção que essa intervenção muitas vezes acontecia até a margem de qualquer regulamentação e de que não havia dúvidas sobre o estado da tecnologia naquele momento a telefonia já vinha consolidada há muito tempo até o momento em que a gente talvez começou a se preocupar com a regulamentação dessa interceptação a questão hoje que a gente está vivendo é que talvez a tecnologia traga algumas dificuldades para essa interceptação isso serviu como uma talvez um catalisador da discussão sobre devemos ou não ter a interceptação e quais são as as alternativas e possibilidades quais são as bases para que isso deva acontecer quando falamos por exemplo sobre a criptografia antes de qualquer coisa a gente precisava responder se é justo ou não ter interceptação para princípio de conversa independente se a tecnologia permite ou não que aquilo aconteça e aqui citando acho que vale a pena tocar que a gente teve diversos posicionamentos e todos eles com preocupações bastante legítimas o Ministério Público tem a necessidade de investigar tem a necessidade de encontrar o criminoso que se utilizou de determinado mecanismo para cometer um crime seja um crime de tal ou qualquer outro crime que fez o uso da tecnologia para aquilo a questão é como a gente garante ou como a gente encontra um equilíbrio em que a gente não deixe de ter a preservação dos nossos caros direitos fundamentais e aí a gente está num momento talvez aqui no Brasil bastante importante para isso porque não é só uma questão de processo penal acho que é uma questão mais ampla a gente está discutindo a lei de proteção de dados então seja seja porque a empresa pode ter ou não acesso a aquilo seja porque a autoridade pode ou não ter acesso a determinado dado e assim por diante isso não significa em nenhuma hipótese que esse dado deve estar desprotegido seja quando ele é manipulado pela empresa para o fim de prestar um determinado serviço para atender às vezes uma determinada ordem judicial de acesso ao dado e seja pela autoridade que também vai manipular aquele dado para fazer a sua investigação e muitas vezes descartar aqueles demais que não fazem que não têm relação direta com aquela investigação o que a gente está vendo aqui então talvez se divida em dois dois pontos bastante interessantes um é como essa interceptação como esse acesso ao conteúdo nos dados ele pode acontecer de uma característica do direito penal no sentido de se preservar ou não de ser intrusivo ou não e aqui acho que os colegas aqui de mesa já tocaram e colocaram os pontos bem precisos em relação a isso mas também a gente tem um outro ponto que independente desse acesso ser ou não permitido esses dados precisam continuar sendo protegidos não é porque o acesso foi autorizado ou porque ele tem base legal que ele talvez não deva ter algum nível de proteção para também se preservar os direitos daquela pessoa ou investigada ou enfim qualquer outra que acabou aparecendo naquele contexto da investigação enfim eu acho que a ideia foi tocar alguns desses pontos para a gente ir agora mais para o debate e para as perguntas mas acho que a gente tem uma base aqui para conversa bastante já interessante colocada obrigado pela atenção Obrigado Dr. Elias que realmente trouxe ao debate pontos que amarraram as discussões que os outros palestrantes já acabaram fazendo as suas falas a gente tem uma questão de ordem o professor Diego vai precisar sair por conta de um voo ele tem acho que mais 10 minutos para falar com a gente então se houver perguntas direcionadas especificamente ao professor Diego sobretudo do ponto de vista técnico de como as coisas funcionam dúvidas sobre criptografia aproveitemos esse momento eu já vi duas pessoas aqui acho que a gente pode fazer as duas perguntas e o Diego depois faz um comentário geral acho que por conta da tradução seria com o microfone está num assunto bem sensível de perguntar a sua opinião a criptografia cobre imagens por exemplo do whatsapp e como você sugere que seja tratado por exemplo o crime de pornografia infantil que é um crime que a gente teve eu trabalhei durante alguns anos a gente teve muito trabalho com o Ministério Público Federal aqui de São Paulo e é um crime que eu aprendi ocorre essencialmente pela transmissão da imagem simplesmente pelo upload e a transmissão não tem outra claro tem a questão da captação da criança talvez seja outro crime mas o crime de simplesmente divulgar a imagem e transmitir é a materialidade do crime então gostaria de ouvir tua opinião sobre esse tema se isso também é criptografado se a empresa também não tem acesso a esse tipo de imagem como é que isso funciona Obrigada Fabi talvez seja melhor coletar as duas perguntas o Arthur tem uma pergunta e o professor vai feio também é isso? Então o Arthur e o professor se puderem vir fazer o microfone por conta da tradição eu agradeço Bom dia em primeiro lugar muito obrigado pelas falas de todos foram muito interessantes minha pergunta então para o professor Diego Aranha a respeito eu achei muito interessante um ponto que a Rihanna fez ontem também de que a popularização de implementações seguras de criptografia no Whatsapp e no Signal que criou um novo problema para a execução penal mas é ao mesmo tempo que o senhor reconheceu e o senhor também disse que a tecnologia da criptografia da chave pública a gente tem desde os anos 70 o que eu quero comentar aqui é o seguinte tudo bem ainda que eu dada a natureza distribuída da rede não consiga impedir que um usuário se comunique com o outro por meio de criptografia eu não consigo forçar agora que a gente move para a comunicação social na internet centralizada em aplicativos em determinados sistemas operacionais em lojas de aplicativos que tem suas lógicas próprias e tem controle sobre esses sistemas eu não consigo forçar por exemplo uma distribuição específica num caso específico particular de uma versão do Whatsapp que guarde a cópia da mensagem em texto plano que problemas de segurança eu tenho aí que são a minha pergunta é esses problemas de segurança são substancialmente diferentes de eu desabilitar a criptografia em todos os celulares que eu acho que tem aí uma questão interessante de eu não eu não estou limitando de princípio a liberdade de todo mundo então eu não estou com todas as pessoas como suspeitas mas ao mesmo tempo naquele caso específico eu vou meio que fazer um hacking legal daquele usuário seria assim eu sei se eu muito obrigado bom dia a todas e a todos eu tenho uma pergunta bem específica para o Diego talvez você tenha falado disso na sua apresentação desculpe eu cheguei atrasado porque estava chegando de um voo ontem a gente conversava num outro evento e você mencionou a possibilidade de que a introdução de algumas vulnerabilidades intencionais no sistema para permitir o acesso a mensagem independentemente das pontas possibilitaria em tese a introdução de conteúdos dentro das mensagens o que prejudicaria a sua credibilidade e agora com tudo isso que aconteceu em relação aos áudios a gente vê o quanto é importante a gente ter a absoluta segurança da credibilidade daquela prova a minha pergunta é vamos supor que isso acontecesse isso seria auditável então tem como fazer uma auditoria para saber se alguém terá introduzido alguma coisa isso é controlável de algum modo não sei se você falou disso não não desculpa pode resumir que você tinha obrigado pelas perguntas sim todo o conteúdo transmitido por aplicativo como um whatsapp é interruptado por projeto porque isso torna o sistema mais seguro o whatsapp está respondendo de certa forma na justiça por não conseguir conteúdo não conseguir obter conteúdo de mensagens por colocar em produção um sistema mais seguro de comunicação do que outros isso vai permitir a utilização dessas tecnologias para cometer crimes horrendos assim como computadores e a internet permitem que esse mesmo crime ocorra não é a encriptação que permite que esse crime ocorra mas o fato de você poder tirar uma foto e transmitir na longa distância eu fortemente acredito que as políticas públicas não deveriam se basear nesses extremos para tomarem suas decisões não faz sentido a gente abrir mão de nossa privacidade em troca de uma falsa segurança que o governo possa nos prometer de crimes dessa natureza eu acho que são questões distintas as pessoas vivem falando que não pode haver privacidade absoluta não pode haver interrupção que é inviolável sem perceber que ao utilizar um sistema como esse tem todo um rastro deixado desde a existência do registro nas pontas da comunicação quanto do registro de uma mensagem enviada num certo instante de tempo que permite coleta de metadados do lado do servidor então não faz sentido falar de privacidade absoluta por mais que você tenha técnicas criptográficas que são tão seguras quanto for possível então muito cuidado com esse argumento populista de abre mão da sua privacidade o Estado vai te proteger confie em nós o Estado vai agir de maneira compatível com seus interesses especialmente no Brasil que a gente tem fartas evidências em contrário então resistir é preciso bem sobre alternativas a alternativa citada seria tá, tudo bem se interferir com comunicação infiltrada com impacto coletivo e democrático no sentido de ter impacto em todo mundo até os que não são indivíduos sobre investigação o impacto é em todos será que a gente não deveria permitir ao governo utilizar vulnerabilidades do sistema para talvez capturar a informação antes dela ser infiltrada esse é um debate difícil mas eu acho que esse é um debate real até que ponto a gente pode permitir ou se a gente deve permitir o governo utilizar vulnerabilidades na plataforma ou transmitir um aplicativo malicioso para um alvo de investigação até que ponto é possível controlar isso até que ponto ser abusivo ou não até que ponto o monopólio da violência que a polícia tem pode ser transportado para esse ambiente esse é o debate real esse é o debate que eu gostaria que fosse tido não um debate histérico em torno de as imagens estão entriptadas matemáticos os malditos matemáticos toda a civilização ocidental agora está em risco bem vários dos mecanismos que são sugeridos para de fato interceptar conteúdo um deles é troca de chaves públicas no setor do whatsapp além de criar esse mecanismo que precisa ser protegido eles permitem não apenas a captura passiva de comunicações mas também a introdução de mensagens no canal de comunicação que a meu ver não implicaria completamente a validade da prova como que você por mais que exista um registro eletrônico de como essas operações foram feitas o próprio registro eletrônico é passivo de modificação também você não protege bits com mais bits é por isso que é um erro fundamental votar com sistemas puramente eletrônicos você não consegue a ideia de que existe um registro eletrônico de ações eletrônicas é a meu ver uma ilusão porque bits mudam e não deixam história então há um risco muito grande de novamente ao permitir autoridades investigativas interceptar mensagens você está também concedendo o poder de autoridades do aparato investigativo manipularem a comunicação em alguma direção ou para fabricar evidências assim como a gente observa no mundo real quando agentes policiais muitas vezes fabricam evidências em casos específicos ou reconstroem paralelamente a gente vê evidências disso no caso do Snowden também e você coletar a informação pelo aparato de vigilância que pode ser usado como evidência de firme e reconstruir a história para acho que cozinhar não sei exatamente requentar aquela evidência como se ela tivesse sido coletada de maneira lista então tudo isso é perfeitamente possível quando você abre mão de privacidade ou da segurança desses protocolos que deveria ser evitado existir é preciso muito obrigado a vocês pela atenção eu lamento ter que mais cedo eu tenho um compromisso em Brasília mas espero ter cumprido algum papel iluminando esse debate e tenham um ótimo dia a todos vocês agradecer mais uma vez ao professor Diego a gente agradece a disponibilidade de encontrar tempo para participar desse evento numa semana tão atribulada que é essa da audiência pública do Supremo Tribunal Federal com certeza contribuiu muito para a nossa discussão desse ponto de vista técnico obrigado mais uma vez eu vou abrir agora então o debate e as perguntas serão muito bem-vindas nesse sentido para quaisquer dos palestrantes inclusive perguntas entre os palestrantes se houver e acho que a gente podia usar essa meia hora final de uma forma bastante interativa acho que vai ser bem rico então perguntas temos algumas acho que agora a gente pode ir uma de cada vez então tem que virar o microfone por favor então a Fabiê depois o professor Mafei depois o João eu queria perguntar assim tudo bem então talvez não seja a alternativa melhor você tentar forçar que uma como você tinha falado mas me preocupa muito como a Karina falou depois que a mensagem já foi passada porque o WhatsApp nos celulares ele tem as mensagens que você enviou se você não apagar e se você fizer uma apreensão daquele celular você vai ter acesso àquilo então se não tiver uma proteção faz sentido você falar que o inciso 12 protege a comunicação porque a comunicação foi efetuada ok mas o direito à privacidade não é protegido de forma alguma porque só ter uma ordem judicial e falando entregue não existe direito à privacidade então obrigado quem gostaria de começar a responder e aí eu até somaria uma outra pergunta a pergunta da Fabiane que vale o sentido um pouco o professor Badaró falava no começo da sua exposição sobre a Constituição colocar a interceptação como uma a forma mais gravosa talvez de invasão da privacidade do que afetaria a comunicação que está ali em fluxo isso a gente às vezes tem pensado que a lei de interceptações e toda essa regulamentação foi pensada por um esquema de telefonia daqueles celulares enormes de tijolo que só faziam e recebiam chamadas e que então de fato naquele contexto interceptar uma ligação uma conversa era a forma mais invasiva de privacidade mas hoje a gente sabe que esse contexto mudou os celulares guardam enormes brancos de dados de informações dentro dos aplicativos fotos lugares que a gente visitou caixas de e-mails em que medida isso também repercute nessa interpretação do professor muito rapidamente eu vejo aqui uma diferença porque a construção quando ela protege o processo comunicativo ela protege até porque não há como saber a priori qual o conteúdo do que está sendo comunicado eu posso telefonar para alguém para falar dados da minha vida íntima de uma amante de uma propina que eu estou pagando para um político como eu posso ligar para alguém para falar do resultado do jogo de futebol de ontem um dado absolutamente público como não tem como fazer essa seleção prévia eu a princípio protejo todo o processo comunicativo já no caso da proteção da privacidade da intimidade e aí eu concordo hoje em dia o celular é muito mais do que um antigo diário íntimo muito mais do que um álbum de fotografias muito mais do que uma agenda de anotações então muitas vezes o que você tem lá sim são dados de intimidade de privacidade e que como tal eles devem ser eles devem ser protegidos hoje eu acho que não é possível no caso por exemplo de uma apreensão de celular e isso já foi reconhecido como ilícito o agente policial chegar e falar coloca tua senha aí a pessoa vai lá coloca a senha ele abre o celular da pessoa e começa a examinar tudo o fato de envolver a privacidade significa que eu tenho alguns mecanismos necessários de controle como reserva de jurisdição necessidade de ordem judicial e nesse caso seria possível o celular já está apreendido então em princípio não há perigo da perda daquele conteúdo basta pelo menos que você retire a conexão dele com a internet não permita a conexão para caso eu possa deletar remotamente aquele conteúdo então eu acho que é preciso e nesse ponto Karina eu também acho que não é necessário exatamente por isso estender a proteção do inciso 12 para os dados que já estão armazenados porque os dados que estão armazenados ou eles são públicos e portanto não precisa de proteção ou eles são privados e aí a proteção advém do inciso do inciso 10 o que eu acho que falta é uma regulamentação mais detalhada dos casos em que envolva privacidade que permitiriam uma decisão judicial autorizando porque hoje o que nós temos é em termos legislativos nada a privacidade merece proteção então a gente tem que fazer uma construção teórica bom se é um direito fundamental ele precisa de reserva de jurisdição então eu preciso de um juiz que analise no caso concreto mas é só para quais crimes para qualquer crime então se eu quiser investigar uma contravenção penal eu posso devassar a caixa de mensagem do sujeito e falar me dê tudo que você tem no último tempo e mais aqui é um problema um pouco também de outras regras provatórias como por exemplo regras de pertinência e relevância da prova bom eu estou investigando um fulano que pode ter praticado um crime de pedofilia nos últimos seis meses não há o menor sentido de eu pedir a caixa de mensagem das mensagens dos últimos dez anos ou todas as mensagens trocadas por aquela pessoa isso vale para a prova no mundo digital ou uma regra que vale para a prova em qualquer circunstância então acho que se também nós tivéssemos uma análise mais cuidadosa por parte dos juízes para definir ou indeferir esse tipo de prova isso poderia resolver esses problemas madarão para mim é o pai sempre mas em tese pelo sistema brasileiro sim até mesmo pela contravenção penal eu poderia ir atrás da informação a lei é ruim a lei brasileira é ruim as autoridades não acreditam em crimes cibernéticos o núcleo que eu fundei faz um ano dentro do Ministério Público eu sendo procurador de justiça e não tão portanto sem capacidade de promover execução faz com que haja uma demonstração clara que o promotor desculpem eu posso falar mal da própria classe não posso e vou falar de outras classes aqui o professor falando e não o promotor acredita que saiba o que é um crime digital ou ele com facilidade ao invés de entender isso como um crime digital ele transforma em estelionato furto furto mediante fraude entre outros tantos e o juiz da mesma forma o delegado eu não entrarei neste mérito mas o promotor ou o juiz quando se depara com um caso em que envolva internet que seja onde se fale em IP ou login ou criptografia ou se fala em algoritmo que ele confunde com algaritmo e como tem a sugeriza pela matemática ele sai correndo ele pega o telefone e fala com o cunhado ou com o sobrinho do cunhado e fala assim ei eu estou com um caso assim mais ou menos o que você acha e não se iluta os senhores se os senhores são se tem aqui algum graduando em direitos tem algum militante nós temos advogados militantes aqui enquanto que para vocês o caso de vocês é a coisa mais importante o caso terminal de vocês como vítimas é a coisa mais importante e portanto cada um aqui em tese na academia pode julgar a privacidade como um bem maior do que o bem da própria vida veja discordando infelizmente dizer sim nenhum direito absoluto a privacidade não é a vida não é um direito absoluto a mesma pessoa que quer a resolução do seu caso de forma legal mas a resolução de seu problema que vai desde uma contravenção penal até um crime de tráfico de crianças ou de tráfico de entorpecentes é a pessoa que como acadêmico se preocupa com isso no seu escritório Carina você se depara com isso o seu cliente quer que aquela difamação aquela injúria que foi difamação e injúria que seja devolvida e mexendo com o Elias também apesar da legislação americana ter claro que em cada estado nós estamos falando da constituição uma proteção à privacidade muito maior do que no Brasil a Europa também tem essa proteção muito muito grande a Microsoft de qual sou fã por uma série de razões que não venho agora ao caso discutir ela tem um caso no estado de Nova York de uma nuvem que se encontra na Irlanda estou certo? em que houve uma decisão de primeiro grau concedendo a liberação de dados da nuvem nós estamos falando dos Estados Unidos e após a apelação que se não me engano a Microsoft ganhou agora a Suprema Corte americana examina esse caso veja é difícil escolher qual é o bom crime qual é o mau crime porque para cada uma dessas vítimas potenciais que eu vejo aqui sentados para você o seu crime é o mais importante é claro é claro que é uma discussão acadêmica obviamente para qualquer contravenção de menor relevância eu seria mais tolerante no pedido eu não sou quem decide eu sou quem pede ouço dizer com certa tristeza que no município público do estado de São Paulo que eu saiba existem mais dois profissionais que entendam relativamente a respeito de crimes informáticos e duvido um pouco que exista uma dezena de juízes ou desembargadores que entendam dessa matéria profundamente eu pelo menos fiz dois doutorados um mestrado posso saber pouco mas pouco sei e outros eu duvido que algo saibam e lidam com esse direito à privacidade tão importante é isso que eu queria falar desculpe novamente falando isso o professor Mafei queria fazer outra pergunta depois o João a Jaqueline obrigado acho que pode ser para Karina para todos uma das análises de ponderação em relação ao bloqueio e eventualmente a interceptação não a intenção de falhas de sistema para permitir a interceptação uma das alternativas que se aponta é a existência de mecanismos alternativos de obtenção de prova que dispensariam essa medida mais inclusiva houve um projeto de lei aprovada agora no Senado que derivou da CPI da pedofilia não sei se ele é projeto ainda que permite especificamente a infiltração de agentes do aparato policial já é já é em grupos de em grupos de mensagens existem duas outras leis que falam genericamente infiltração se eu não sou enganada de organizações criminosas e a lei de drogas seria possível nessas previsões genéricas de infiltração haver infiltração em grupos de whatsapp essa autorização de infiltração autorizaria infiltração em grupos de troca de mensagem não me parece isso que eles tivessem em mente quando mas seria possível para a gente saber o quanto essas alternativas estão de fato à disposição já em face da situação vigente obrigado eu acho que com respeito à infiltração de agentes ela não foi talhada para essa figura de comunicação telemática propriamente dita mas existe essa inovação legislativa com respeito à investigação dos crimes infantil especificamente infiltração de agente telemática e essa é uma prática que até onde eu sei já vinha sempre adotada pelo Estado respaldada justamente por esses institutos que estavam previstos na lei de organização criminosa e na lei de tráfico me parece que até certo ponto podem ser alternativas menos gravosas se você for pensar em potenciais extensões de quebra e acesso irrestrito a comunicações de uma forma indiscriminada mas de novo acho que a gente volta a tratar e tangenciar questões que dizem com parâmetros como estabelecer parâmetros até onde que se pode chegar nessa infiltração enfim eu acho que isso careceria até de uma regulamentação mais específica mas enquanto isso não existe acho que esses dois institutos permitam Rafael eu também acho que permite drogas acho mais difícil a menos que tenha alguma situação envolvendo venda de drogas pela internet mas no caso da pedofilia por exemplo a lei 12.850 quando ela trata dos meios de obtenção de prova para organizações criminosas e não seria difícil você imaginar nesse contexto uma organização criminosa por exemplo para a prática de pedofilia etc eu acho que é possível concordo que a lei fez isso pensando na infiltração do agente policial física clássica o agente que se faz passar por um mafioso por um gangster alguém e entra na organização criminosa para fisicamente obter aquelas informações mas não vejo nada na lei que proíba essa infiltração virtual ela teria um benefício de ter alguma proteção porque eu preciso de uma breve autorização judicial a delimitação do que pode ser feito mas eu vejo talvez algum problema do ponto de vista probatório porque quando eu penso nessa infiltração para provar a prática do crime de pertencer a uma organização criminosa como eu estou provando um estado uma condição da pessoa de membro da organização criminosa é muito difícil eu falar que algum ato concreto do agente infiltrado induziu a prática daquele crime porque provavelmente eram pessoas que já pertenciam organização criminosa mas se nós formos pensar no caso de pedofilia isso é importante porque ele tem autorização judicial para por exemplo poder encaminhar imagens receber imagens para tentar obter uma prova mais específica isso teria que ter sido feito com muito cuidado sob pena de você poder até invalidar aquela prova sobre um argumento de que aquela prova foi induzida que aquilo foi preparado porque aí a pessoa do outro lado poderia dizer bom mas eu só enviei a foto para ele porque ele disse que ia me pagar se eu mandasse a foto então acho que é preciso tomar algum cuidado do ponto de vista aprovatório mas não vejo nada na lei 12.850 que vede essa infiltração João enquanto o João vem só acrescentando alguns exemplos que surgiram ao longo do congresso e alguns desses exemplos são inclusive mapeados no relatório de vigilância que a gente lançou na segunda mas lembrando ontem do comentário do professor Zilli a respeito dessas situações em que esses tipos de infiltração acontecem que ele comentava um caso em que um cidadão foi abordado estava em posse de oito cigarros de maconha e o policial pegou o celular e começou a se comunicar com a pessoa que estava negociando teoricamente a compra desse cigarro de maconha e então o policial combinou o encontro foi até lá e também prendeu a pessoa que estava se comunicando pelo whatsapp de certa forma uma espécie de infiltração então há vários tipos acho que de infiltração João meu nome é João Pedro minha pergunta é principalmente para o professor Paulo você defendeu uma posição principalmente de que crimes informáticos mais complexos eles devem ser melhor tipificados melhor investigados e você melhor compatível talvez isso acabe exigindo quebra de determinadas medidas técnicas de proteção etc só que você usou como exemplo o caso do ransomware que foi um ataque do 12 de maio que é o que tudo indica pelos especialistas foi um ataque que teve autoridade internacional principalmente e que ele se valeu de uma vulnerabilidade no software do Windows que veio que vazou justamente de uma agência de investigação americana que estava guardando essa vulnerabilidade que poderia ter sido usada para consertar esse problema antes vamos supor que a gente conseguisse mediante vulnerabilidades maiores identificar quem foi o autor aqui do Brasil primeiro ponto o que a gente poderia fazer sobre isso exatamente às vezes tem medidas de cooperação internacional mas a gente não pode exercer nossa própria direção para punir a pessoa que por exemplo está na China ainda isso justifica a gente criar novas vulnerabilidades se o crime foi causado justamente por isso não vale mais a pena do ponto de vista de política criminal e prevenção de crimes informáticos desse tipo a gente investir em fortalecer essas vulnerabilidades das medidas técnicas de proteção ao invés de criar novas vulnerabilidades que podem causar problemas ainda maiores até que ponto o direito penal é eficaz comparativamente a esse tipo de medida para lidar com esses problemas essa pergunta lógico que todos os outros podem responder também como eu falei todas as vítimas querem a solução querem a autoria de seus crimes querem obter os criminosos mas não querem muitas vezes estar do outro lado da ponta ser o criminoso ou ser o potencial criminoso esse ataque foi feito de forma mundial e provavelmente pela dark web ou pela deep web nós temos legislação no Brasil que pune a extorsão mas não pune esse tipo de extorsão extorsão feita que de forma que prevalece facilita o anonimato tanto que você falou uma provável prática vinda de outro país coisa que nós não sabemos com certeza absoluta nós temos o anonimato forte no Brasil e você tem 97% esses dados são ingleses eu tenho aqui então não há um dado de palestra dos crimes praticados dos eu vou usar porque eu prefiro da extorsão telemática são por via de e-mail e há muito interessante que vários dos temas que nós estamos tratando aqui são desconhecidos por vamos chutar aí dados de palestra por 97% da população brasileira então a inclusão digital seria um meio mas vez que não temos a inclusão digital que nós não explicamos para o usuário de um computador como é um celular nós temos que resolver através de legislação eu perguntava para o Diego então é triste não poder contar agora com a com a palavra dele obviamente que quem criptografa alguma coisa deixa algum espaço para que isso seja descriptografado obviamente as agências americanas como se isso é filme o jogo mostra muito bem isso quem cria forma de criptografar de alguma forma o governo americano vai dever vai ter uma backdoor para poder ter acesso a essas informações até usando o ato antiterrorismo que foi aprovado tenho dor da microsoft não gosto falar mal mas sim foi um problema do windows e essas máquinas todas eu não acho que tenha sido um bug feito por um agente americano eu acho que foi um bug que o hacker se aproveitou vários hackers se aproveitaram eu não gosto sim eu sou estudante daqui eu sou estudante de direito direito penal é a última raça você não resolve problema social usando direito penal só estados tirânicos usam direito penal para poder resolver problema social mas eu sou favorável a meios eu não quero um super estado mas eu quero um estado capaz de controlar a tecnologia que vem a forma como eu vejo hoje é a possibilidade pelo menos mínima de você ter e nem isso o whatsapp quer fornecer quem e quando nem o quem e quando eles querem fornecer então eu não induzo a falha de sistemas eu falo que elas existem elas existem e já a criptografia chega com uma falha proposital um banco proposital e é a forma de investigação melhor do que o pau de arara e sem a o fim não justifica o meio mas se não é possível ter um estado super poderoso não é possível ter uma internet super poderosa que supere o poder dos estados a convenção de genebra que na verdade seria a reinvenção da convenção de Budapest eu sou absolutamente favorável é preciso que exista mesmo uma regulamentação mundial porque é impossível chegar a rússia e chegar a isso mas você vai chegar vai chegar a pontos dentro da Deep Web que podem ser no Brasil e o local do crime é da ação do resultado então se algum dia e eu espero que isso aconteça nós pudermos ter o controle dessa transnacionalidade dos crimes é o caminho para se obter justiça e volto a dizer a solução de todos os crimes dos quais os senhores são vítimas e antes até uma provocação em relação a sua pergunta provocação não a você mas ao debate para deixar aí para a gente refletir realmente o acesso ao celular você tem um acesso a diversos conteúdos ali talvez íntimos enfim privados mas quanto talvez qual o limite desse acesso para por exemplo uma busca e apreensão numa residência que você da mesma forma vai encontrar tantos outros conteúdos enfim dados que são ou objetos que são tão íntimos quanto e que não está nesse debate simplesmente porque de um lado a gente tem tecnologia que seria o celular o acesso a questão da senha que é a chave na porta e assim por diante no outro a gente tem um mundo físico que em tese a gente não tem tanta dúvida assim ou pelo menos ainda temos questões a enfrentar mas parece que não que não é tão quente enquanto essa discussão no mundo digital em relação a questão que a gente teve do WannaCry aqui acho que o primeiro ponto que é importante em relação a sua pergunta sobre como que a gente atua nesse tipo de caso a gente está num mundo agora que fronteiras tem um outro significado então a gente precisa ir para uma situação de cooperação internacional e cooperação não é só entre governos entre estados mas também da iniciativa privada e assim por diante a convenção de Genebra é uma proposta nesse sentido com certeza não resolve todos os problemas mas a gente precisa mover em alguma situação e não adianta a gente achar que o poder local vai resolver todos esses problemas acho que o Microsoft foi bastante claro quando isso aconteceu no sentido de que é um absurdo que agências de governo fiquem compilando essas falhas eventualmente encontradas em software ou em qualquer outra tecnologia porque essas falhas vão acontecer é a característica natural da tecnologia o absurdo é que você tem o governo utilizando esse tipo de falha para obter alguma informação ou causar alguma situação dali por diante mas isso volta na questão que a gente está conversando aqui sobre o acesso à interceptação e assim por diante se o Estado tem a necessidade eventualmente de atuar para investigar em determinas casas só que ele não tem alternativa de acessar alguns conteúdos até por conta da própria tecnologia por outro lado parece que a gente incentiva que o próprio Estado desenvolva mecanismos de quebrar aquela tecnologia para acessar aquele dado o debate sobre isso por exemplo o caso do iPhone lá nos Estados Unidos do suposto terrorista etc a princípio e acho que a Apple está totalmente certo a Microsoft se posicionou inclusive fortalecendo o posicionamento da Apple ela não tem que desenvolver nenhum artifício para permitir aquele acesso só que por outro lado a gente aceita que a própria autoridade policial desenvolva por si só o mecanismo para acessar isso em tese seria ok embora esse acesso regulado a gente tem algum problema que isso na discussão gera esse outro debate enfim acho que alguma questão interessante também para a gente discutir sobre quanto a resistência em alguns pontos talvez não gerem problemas em outros pontos quando a gente tem uma visão mais macro da situação a gente se aproxima do final eu vou abrir para uma última rodada de perguntas eu sei que a Ana Maria e a Jaqueline tem se mais alguém tiver a gente coleta todas as perguntas de uma vez só e depois passa para uma rodada de comentários finais de todos os parentes então Jaqueline Ana Mara e Paula Obrigada eu tenho uma pergunta para a Karina e outra para o Elias bem rápidas Karina se você fosse consultada hoje para melhorar o marco cível da internet artigo 7 que diz lá acesso a comunicações armazenadas mediante a ordem judicial que requisitos seriam esses que você acha que deveriam estar escritos lá seriam requisitos como os da busca pessoal no CVP como os da lei de interceptações ou você cria ali algo ainda melhor que eles qual seria a ordem judicial ideal para que a brasileira de comunicações armazenadas essa é a minha pergunta e para o Elias você estava levantando o ponto agora desse estágio de maior cooperação internacional e a Microsoft no âmbito internacional tem atuado tem se esforçado bastante para levantar essa bandeira principalmente em razão do caso Microsoft Ireland mas a Microsoft adota uma posição de que nem os emulados agora dá para salvar que a gente precisa como você disse de uma convenção de Ené para repensar cooperação internacional agora na era digital e eu gostaria de perguntar qual o papel do Brasil o que a gente aqui no Brasil pode fazer em relação a isso porque eu vejo que esse debate está bastante centrado em Estados Unidos e Europa como é que a gente entra nisso eu pergunto isso porque o Brad Smith sempre usa o Brasil em exemplos quando ele fala tipo assim os casos em que a polícia aqui no Brasil foi e bateu a porta de um representante da Microsoft porque não conseguiram e-mails e etc enfim por isso qual o papel do Brasil meu nome é Ana Maria Osório sou do Ministério Público Federal e tenho duas perguntas para o Elias Elias nós sabemos que os Estados Unidos ele adota como regra do direito internacional privado a grande parte a nacionalidade da pessoa física e da pessoa jurídica para a aplicação da lei no caso esse citado da Microsoft e Ireland a Microsoft alegou que não estaria sujeita a legislação americana e que precisaria de um auxílio internacional porque a conta do e-mail estava na Irlanda então ela vamos dizer assim colocando a luz do direito internacional privado ela disse que a jurisdição seria do local onde estava o controle do acesso do dado já no outro caso também do Twitter o Twitter foi acionado pela Justiça de Paris pela Corte de Paris para que entregasse a identificação de um poste antissemita e o Twitter já disse ao contrário apesar do poste ter sido feito em Paris já disse ao contrário que estaria sujeito a legislação americana então me parece que a depender do caso e a depender de qual país está exigindo a ordem e qual direito está sob vigilância um a segurança pública o outro talvez também segurança pública mas também uma questão de discriminação aí a companhia em jogo né a companhia em questão ela ela tende por algum lado então me pergunta é as companhias e no caso Microsoft tem uma tendência qual é a legislação ou jurisdição que a companhia entende aplicável qual é a tendência e a segunda pergunta é que me parece que saiu em 2016 uma diretiva da União Europeia para tentar a facilitação para colocar dentro do quadro do reconhecimento mútuo e da transmissão ágil de informações dentro daquela concepção de mandato de detenção europeu também a transmissão de dados pessoais digitais e inclusive prevendo talvez ainda não ainda não implementada a figura de uma autoridade central que fizesse essa transmissão e que essa transmissão ocorresse também diretamente entre os juízes entre as autoridades judiciais a minha pergunta é se a companhia de vocês apoia essa orientação se esse seria o caminho meu nome é Paulo sou advogado e a minha pergunta é justamente que foi dito aqui na mesa que melhor o que melhore juízes são melhores leis e hoje justamente a gente tem no congresso tanto no senado o PLS 330 de 2013 com substitutivo de 2015 que trata sobre privacidade de dados e na câmara do senado o projeto 4060 com também anexo 5276 de 2016 que trata também sobre questões de privacidade e tratamento de dados então a minha questão é se os senhores tiveram a oportunidade de já ver esses projetos e se endereçariam ou essas questões tratadas aqui no congresso de alguma forma ou se tem melhorias a sugerir e uma segunda questão é no caso por exemplo típico aí que aconteceu com a Microsoft especificamente mas a pergunta é genérica até onde vai a responsabilidade penal e civil de um produtor de software que através de uma falha sua você tem a sua a sua privacidade invadida os seus dados roubados encriptados e tudo mais até onde os senhores vêm vai a responsabilidade civil e criminal desse produtor de software seriam essas duas questões obrigado obrigado pelas perguntas acho que a gente pode começar pela doutora Karina em seguida o Guias depois o professor Badaró doutor Paulo e aí já respondendo as perguntas e fazendo eventualmente quaisquer comentários finais vamos lá eu acho o seguinte eu talvez criasse uma regulamentação diferente com requisitos que não são não são os do artigo 7 não são os que estão postos hoje na lei 9296 mas eu acho que a lei 9296 ela veicula alguns parâmetros que dizem com critérios de proporcionalidade nas suas três acepções que são adequação necessidade e proporcionalidade em sentido estrito eu acho que isso precisaria estar de alguma forma refletido numa regulamentação que venha a existir então eu acho que seria muito salutar manter a necessidade de que haja indícios razoáveis de participação ou autoria em infração penal da mesma forma eu acho que seria muito salutar que se mantivesse necessidade de alguma demonstração da indispensabilidade daquele meio de prova daquele meio de investigação ou obtenção de prova e também que se estabelecesse que se mantivesse algum critério de proporcionalidade em sentido estrito hoje a lei 9296 ela faz uma distinção entre crimes apenados com detenção e reclusão o que eu acho que na prática não é 100% adequado porque existem crimes apenados com detenção por exemplo os crimes da lei 8666 que são crimes que são graves sobre um certo aspecto e que estariam fora hoje do âmbito de incidência da interceptação em sentido estrito e que talvez não devesse assim como determinados crimes apenados com detenção embora eles possam ser considerados de certa forma menos graves eles são praticados por meios telemáticos o que torna absolutamente indispensável se lançar a mão desse meio de obtenção de prova então eu acho que detenção e reclusão talvez não seja um critério 100% adequado talvez o ideal fosse se lançar a mão de um rol taxativo de crimes por exemplo só falar uma coisa que o sétimo tinha que falar que é limitada a ordem judicial no processo penal sim a discussão que a gente está vendo você sabe bem é que o juiz cível pode determinar porque seria mero dado então a gente estaria quando um divórcio uma liminar mandando devassar toda a conta de medo mas aí voltando indícios razoáveis de participação em autoria e infração penal para que a gente não fique com situações que são absolutamente desproporcionais de se devassar a intimidade para exatamente fazer prova de que alguém pode pagar pensão para as mulheres e assim por diante vamos lá tentar lembrar de todas as perguntas mas todas elas acho que foram tem um ponto bem importante para a gente falar primeiro sobre sobre o emilat o emilat ele não necessariamente serve só para esse tipo de prova dita ele tem um contexto bastante amplo então não necessariamente ele não é um instrumento que funcione talvez em alguns casos ele funcione a contempo mas para essa frente digital eu acho que talvez um consenso de que ele não é um mecanismo eficaz na cooperação na busca desse tipo de de dado e isso é um consenso talvez das autoridades aqui no Brasil e nos Estados Unidos da mesma forma que inclusive afirmam que não tem condições de dar conta desses tipos de pedidos por meio da emilat porque ele exige uma equipe exige uma estrutura que vai trabalhar na atuação daqui nesse caso a questão que talvez o contricômetro aqui da história é que talvez o número de pedidos aqui aumentou muito em razão da facilidade da evidência digital quando comparada a outras e o autograma não necessariamente é o único instrumento para essa finalidade e aí vai para acho que isso conecta com a próxima questão que é o caso da naquele caso acho que o contexto que a gente precisa considerar para delimitar bem aqui a situação é que o governo americano em alguma medida entende que por a Microsoft ser uma empresa americana ela teria obrigação de fornecer dados por exemplo que estão fora da jurisdição daquele país seja porque o indivíduo não era um americano seja porque o dado inclusive estava armazenado num data center na Europa então a Microsoft foi bem foi bem firme nesse ponto para colocar que não haveria o direito ao acesso daquele dado nesse tipo de situação o fato da empresa ser americana não não é o que delimita o que fundamenta esse tipo de pedido mas isso é algo ainda em discussão a Microsoft ganhou em duas instâncias lá na primeira não mas por duas decisões consecutivas ganhou mas a luta é dura e de uma certa forma tem esse argumento de segurança nacional de segurança pública que é bastante forte e também outras empresas estão enfrentando a mesma situação às vezes não necessariamente com a mesma decisão favorável e aí a dúvida é a seguinte então o que leva a gente a determinar qual que é a lei que vai ser aplicada e aí acho que eu respondei independente da Microsoft o problema da Microsoft qualquer outra empresa tecnologia similar é que ela atua em diversos países e vai talvez ter que lidar com o conflito ali de interpretações e da própria legislação sobre de qual vai ser a lei aplicada e assim por diante mas a gente tem talvez um consenso maior hoje é no sentido de que o local onde o dado está armazenado quer dizer onde o data center reside que é o que determina qual que é a legislação aplicada talvez esse conceito é algo que a gente precisa e aí a gente eu digo todos nós precisamos pensar um pouco um pouco melhor o marco civil de uma certa forma trouxe uma uma aplicação da legislação brasileira independente do de onde fica localizado o data center e não necessariamente nesse de novo nesse mundo digital a localização do data center determina onde o serviço é prestado e assim por diante isso acho que alguns o próprio whatsapp acho que alguém utiliza esse argumento muitas vezes no sentido de que a empresa não tenha representação aqui e que o dado também não se localiza no Brasil mas é um debate amplo porque ele inclusive no sentido como a gente pensa políticas públicas como um todo o que significa isso então se é o local onde o data center reside para determinar a aplicação de uma determinada legislação talvez o governo brasileiro então devesse exigir que data centers sejam localizados no Brasil para ter a aplicação da legislação nacional isso lógico não é o caminho e por isso a gente tem que pensar isso de uma forma bem abrangente e isso foi tema do debate na época do Marcos e ficou muito claro que esse é um caminho que a gente não deveria perseguir porque ele não vai ajudar nessa solução eu vou pular para a sua pergunta senão também eu vou monopolizar aqui a citação do WannaCry Microsoft foi bem eu acho que é um caso bastante ilustrativo e foi um chamado a todos na verdade sobre a necessidade de precauções em relação à segurança porque por mais que a gente se preocupe com esse tema acho que a gente deixa de tomar as medidas que são necessárias para isso isso vale para as empresas que estão lidando com os dados dos indivíduos isso vale para os próprios indivíduos em relação a talvez comecem com phishing e assim por diante então se estivessem mais atentos isso não aconteceria da forma que aconteceu só que o chamado principal é em relação à necessidade de atualização dos sistemas para que isso não venha acontecer acho que a empresa tem a responsabilidade de buscar a atualização do sistema do software para que esse programa seja corrigido nesse caso a Microsoft havia feito logo em que esse assunto foi identificado em março ela inclusive ofereceu o patch para atualização de sistemas que ela já não tinha mais a obrigação de fazê-lo porque por exemplo o IDO XP tem mais de 20 anos é um sistema completamente obsoleto se não considerar a evolução tecnológica nesse período mas assim mas da mesma forma a Microsoft foi fazer porque entendeu que ali havia uma necessidade de atuar para que aquilo interrompesse porque lógico isso não é não é algo bom para ninguém inclusive para a própria empresa já agradecendo mais uma vez a oportunidade por isso aproveito para ser minha fala final gostaria de comentar alguns aspectos o primeiro deles me parece que do ponto de vista penal penso aqui sob a ótica penal a questão do local do data center tenha qualquer relevância para a fixação da competência as regras de competência territorial no processo penal elas buscam o local em que mais eficientemente possa se dar a persecução penal por dois aspectos tanto por um aspecto de prevenção geral pela exemplariedade e pela função comunicante da norma que no local que a norma foi violada lá será dada uma resposta e um aspecto processual penal da maior facilidade de colheita de elementos de prova por isso que entre nós a regra para a generalidade dos crimes é o local do cometimento do delito porque lá vou ter testemunhas presenciais lá vou poder fazer reconstrução do crime etc então não me parece embora que a questão seja uma questão de legalidade estrita envolve garantia do juiz natural como predeterminação legal do juiz competente isso teria que ser feito através de uma mudança de lei mas me parece que seria perfeitamente razoável nesse tipo de crime que se trocasse como fator de coligamento para a determinação do local da prática da determinação da competência que fosse não o local da consumação do crime ou do resultado mas sim o local onde foi praticada a ação ou omissão que levaram à prática daquele crime um segundo aspecto sobre o que poderia melhorar na lei me intrometendo aqui na pergunta da Karina eu acho que você teria que ter uma limitação temporal estabelecida na lei como há em relação à interceptação telefônica e especificamente no caso de e-mails eu acho que você teria que ter dois regimes distintos um regime no que se refere a uma obtenção em tempo real da troca de e-mails que isso pode ser necessário por exemplo no caso de crimes permanentes que estejam sendo cometidos diferente do regramento de uma situação em que a atividade é claramente investigativa de fatos passados já ocorridos e consumados então acho que também seria importante trabalhar com a divisão dessas duas situações e por último respondendo a pergunta em termos de responsabilidade penal da Microsoft claro pela legislação brasileira pensando em eventuais pessoas porque não é hipótese de responsabilidade penal da pessoa jurídica a minha resposta aqui seria nenhuma do ponto de vista da imputação objetiva eu poderia até ver no fato da Microsoft ter desenvolvido e distribuído um programa que tivesse uma falha uma causalidade dessa conduta do ponto de vista puramente naturalístico mas quando eu vou compensar essa regressão ao infinito que a causalidade natural pode causar com critérios de imputação objetiva seja com critérios de não haver incremento do risco porque aquela atividade apenas realiza o risco permitido e seja pela elaboração de mecanismos de correção do erro ao contrário por uma ação que visa diminuir o risco já existente em nenhuma dessas duas situações se poderia admitir uma imputação objetiva do resultado a Microsoft ou a quem quer que seja não me parece que seria um caso de responsabilidade penal que a empresa com a conduta dela incrementou um risco além do permitido para as atividades normais da vida social porque do ponto de vista civil você pode trabalhar com outros conceitos não me aventuraria mas do ponto de vista penal não haveria responsabilidade nenhuma vou tentar ser rápido como sempre não tinha visto a prima rica que é colega do Ministério do Público Federal tem estrutura tem técnico tem pessoas assim muito prazer primeira parte a responsabilidade objetiva em termos civis eu vou só tocar no tema porque um especialista numa área geralmente é um ignorante em todas as outras áreas mas a responsabilidade objetiva eu vejo sim eu vejo um pouco da responsabilidade objetiva e que o marco civil tenta de forma firme quando eu vejo desculpe quando eu vejo a Google a Microsoft e outras empresas comemorando quando saiu o marco civil eu tenho certeza que aquilo não foi pra mim como é que eu posso comemorar algo que o Facebook o Google comemora na verdade a lei podia sim ser mudada pegando a carona na pergunta alheia a lei é insuficiente ela começa traçando que vai resolver os problemas dos direitos e garantias individuais e ela acaba fornecendo algo que surge mais ou menos assim cada um por si os servidores não guardam responsabilidade com nada que aconteça aqui então a lei é o lei a lei para inglês ver e infelizmente mistura responsabilidade civis e criminais obviamente é que está subjetiva concordo plenamente não pode chegar nem mesmo a pessoa que tenha feito isso dolosamente tantas são tanto é o caminho percorrido para isso uma organização criminosa talvez o indivíduo ali que fez o bug no XP naquela hora eu quero deixar claro tanto eu quanto prima nós não somos os vilões da história nós só estamos cumprindo o papel que o Estado cumpre mal o papel perfeito do Estado não é quebrar criptografia não é pegar o celular como já foi decidido da mão do criminoso ou fazer dessa daquela forma para poder resolver o caso é o Brazilian way of life o certo seria e eu bato nessa tecla a inclusão digital que não é dar o computador para cada criança é ensinar desde o ensino fundamental a fazer aplicativos a lidar com algoritmos é criar normas de esclarecimento a respeito de privacidade normas referentes deixar claro que quem está na internet não está no mundo livre porque se não for dessa forma o brasileiro vai resolver da forma como sempre resolveu os problemas não é razoável volto a dizer que não haja uma promotoria especializada em crimes cibernéticos ou uma VAR especializada em crimes cibernéticos não é razoável vocês também não tem vocês tem algumas promotorias na prima é uma equipe e são cinco técnicos que vocês tem nossos técnicos no atual momento são nenhum então com isso vocês tem ideia de como é apurado o crime no Brasil não tem mais pé de arara pau de arara mas nós temos pegar o celular da mão ou põe a senha aí e assim resolve o problema então sim na verdade depois de ter feito o advogado o diabo mais por brincadeira a privacidade tem um valor muito grande e não deve ser muitas vezes muito maior que o crime de segurança a lei é falha porque ela não como a própria Karina disse ela não diz exatamente em quais casos isso deve acontecer então fica a critério do como volta a se talor o café do bom juiz e do mau juiz ou do bom promotor e do bom promotor do bom defensor e do mau defensor no sentido de tanto habilidade e competência lá do senso na resolução do crime quanto a sorte cada réu parece que tem não tem só o juiz natural não tem o promotor ou o juiz que por coincidência ele cai bom espero não ter falado demais e agradeço a atenção com muito todos vocês espero ter sido ofensivo com ninguém a mais muito obrigado eu queria mais uma vez agradecer a participação de todos os panelistas e acho que a gente teve o privilégio de conseguir encerrar as discussões que foram promovidas ao longo do congresso com discussões que passaram por pontos relevantes e amarraram apresentando desafios da interpretação e eventualmente de reformas legislativas que precisam ser implementadas acho que boa parte das preocupações que a gente teve ao pensar nesse congresso foi tentar descobrir o que seria o devido processo legal nessa nova era nesse contexto digital faço minhas e acho que ninguém discordaria das palavras do Dr. Paulo quando diz que nenhum direito é absoluto e acho que a tentativa um pouco desse congresso é a de pensar quais são as garantias que são aplicáveis e quais contextos determinados então foi um esforço de tentar juntar em nome do congresso reflete um pouco isso direitos fundamentais para o processo penal e acho que essa é uma discussão urgente absolutamente necessária no momento que a gente vive atualmente no Brasil gostaria de ao encerrar esse congresso em nova internet fazer alguns agradecimentos o primeiro deles é muito especial a professora Marta Saad que em conjunto com a gente pensou nesse congresso desde o início nos ajudou muito com os convites com toda a organização então muito obrigado agradecer também a faculdade que ofereceu apoio institucional para a realização do congresso em comemoração com parte de comemoração dos 190 anos da casa agradecer a toda a equipe do Internet Lab em especial a Jaqueline Abreu que é a nossa coordenadora da área de vigilância e doutora aqui na casa também que foi essencial para a idealização do congresso desde os nomes até as questões de logística e sem ela nada disso teria acontecido da forma como aconteceu agradecer a todos os painelistas não só os que compuseram a mesa hoje mas aos que participaram dos debates ao longo de todos os dias e em especial também a todos vocês que acompanharam desde segunda-feira as discussões que a gente promoveu então que deixaram de participar de compromissos eventuais outras coisas para dedicar algum tempo a essas discussões aqui com a gente a nossa intenção foi desde o começo estabelecer um debate plural então ao longo dos painéis a gente viu vários setores representados e várias demandas colocadas aqui então nós tivemos a participação da Polícia Federal do Ministério Público da Defensoria Pública da Academia com os professores de advogados representantes das plataformas e acho que isso é fundamental também para que a gente faça um debate equilibrado quando pensa nessas questões então com isso eu desejo um bom dia a todos encerro o congresso e até os próximos eventos obrigado